Olá, boa tarde. Agora 2 horas e 15 minutos nós falamos ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte e vamos passar a transmitir a partir de agora a reunião ordinária de plenário desta terça-feira. Você vai acompanhar agora a leitura da ata da reunião anterior. Na pauta do plenário de hoje temos 10 projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, deputados e deputadas, servidores, todos que nos acompanham. Ata da 42ª Reunião Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura em 11 de dezembro de 2020. Presidência do deputado Agostinho Patrus. Às 11 horas e 38 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Deputado Bartô, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições nos termos do edital de convocação. Passa-se a segunda parte da reunião e sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, com apreciação da matéria constante na pauta. A seguir, é submetido à votação nominal e aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 1858-2015, na forma do substitutivo nº 2 ao vencido em primeiro turno, prejudicando o substitutivo nº 1 e a emenda nº 1. Nesse passo, o presidente suspende a reunião por quatro minutos para que se ultime a redação do parecer de redação final do projeto de lei nº 1858-2015. Reabertos os trabalhos, esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se à terceira fase da ordem do dia, quando é submetido à discussão e votação nominal e aprovado o parecer de redação final do projeto de lei nº 1858-2020. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 15 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Arley Santiago. Com a palavra, deputado Arley Santiago. Parece que temos problema de conexão com o deputado Arley Santiago. Passamos, então, a palavra ao deputado Betão. Com a palavra, deputado Betão. Obrigado, presidente. Me escuta bem, presidente? Sim, ouvindo bem. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Boa tarde a todos que nos assistem ao vivo pela TV Assembleia. Também aos trabalhadores da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, na tarde de hoje eu estou trazendo para essa casa uma denúncia dos trabalhadores e das trabalhadoras da SEMIC diante do descaso e da insensibilidade ao qual estão sendo submetidos cotidianamente. É muito grave o que ocorre na gestão dessa empresa, que vem desrespeitando acordos estabelecidos com os sindicatos e, portanto, com os trabalhadores para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Nosso mandato foi procurado pela diretoria do Sindicato Eletro para somar forças na luta em defesa desta importante estatal, presidente. Aqui aproveito para cumprimentar os trabalhadores da SEMIC, na pessoa do companheiro Jefferson Silva, coordenador-geral do Sindicato Eletro, que tem sido uma voz de resistência e importante aliado, juntamente com toda a diretoria do sindicato, na luta contra a privatização e a tentativa de desmonte dessa estatal promovida pelo governador do nosso estado. Das várias ações negociadas no mês de março deste ano, entre a direção da SEMIC, o Sindicato Eletro e os demais sindicatos das categorias, que compõem a base dos trabalhadores, dois estão sorrateuramente sendo desrespeitados, com isso anunciando uma mudança na política da empresa de desrespeito nos acordos feitos com os trabalhadores. A primeira quebra de acordo é com relação ao home office, em que aproximadamente 20% dos trabalhadores já voltaram a realizar as suas atividades presencialmente. Uma ação deliberada da direção da SEMIC, que enfraquece e desberece ainda mais o trabalho realizado em casa pelos seus funcionários para implementar na sua totalidade o trabalho presencial. Acho que é preciso que a Assembleia Legislativa esteja atenta a essa situação e investigue o que realmente está acontecendo com os trabalhadores da SEMIC, porque se a gente não fizer nada, há o risco, como rumores já difundidos, de que a direção comece a pressionar para a volta ao trabalho presencial ainda no dia 4 de janeiro, quebrando a estrutura do home office. Para termos uma ideia do que eu estou falando, seu presidente, o prédio da central, central da SEMIC, próximo aí da Assembleia, na rua Barbacena, tem um total de aproximadamente 2.500 funcionários, entre o quadro próprio e terceirizado, compartilhando salas de trabalho sem ventilação, com um enorme sistema comum de ar-condicionado. E a segunda quebra de acordo é o retorno das equipes de trabalho em campo, cuja jornada original era o de 8 horas diárias. Nas negociações, essa jornada foi reduzida para 6 horas diárias corridas, sem horário de almoço, evitando o possível ambiente aglomerado em restaurantes. Com isso, pretendeu diminuir o tempo de exposição do trabalho em 2 horas por dia e reduzindo a concentração de todos os trabalhadores em um único horário de trabalho. Essa redução, seu presidente, na jornada de trabalho não representou, por parte dos trabalhadores, redução no atendimento à população, pois teriam equipes trabalhando no turno de 6 horas no período da manhã e começo da tarde, e outras equipes às demais 6 horas, no turno da tarde e da noite. Com isso, esses servidores ficaram menos tempo individualmente nas ruas, mas cobrindo, na conta final, mais horas de atendimento à população. Então, seu presidente, o retorno da jornada de trabalho de 8 horas, nesse momento de aumento dos índices de contaminação pela Covid-19, expõe os trabalhadores ao risco de contaminação e sucateando os serviços do Estado. O governo não pode alegar que não tem recursos para realizar essas operações e manter os serviços conforme, combinado com os sindicatos. Isso porque o governo federal repassou a CEMIG, um valor superior a um bilhão de reais. Eu vou repetir, seu presidente. Um bilhão de reais, está contra a Covid, para ações de contenção e enfrentamento na pandemia. O que foi feito com esse valor? Cadê a prestação de contas? É também utilizado como argumento daqueles que defendem essa política a necessidade do aumento da produtividade. Ora, senhoras e senhores, o papel que o estatal deve desempenhar é exatamente o contrário daquilo que vem sendo desenvolvido nessa atual gestão da CEMIG. Os lucros para os acionistas não podem estar acima da defesa da vida e da proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras dessa empresa. Apesar do discurso de austeridade, de redução de privilégios, redução de carros de gestão, o que se verifica é justamente o oposto. A CEMIG alega que reduziu o número de diretores de 11 para 7, mas essa redução parece ter sido fachada, já que foram nomeados mais 7 diretores adjuntos. Portanto, a diretoria conta, na prática, com 14 membros. Além disso, nesse governo foi feita uma alteração da política, de remuneração da diretoria, que não é outra coisa, senão privilégio. Em 2018, se previu uma remuneração variável anual de R$ 56.500,00, em média, para cada diretor. E em 2019, esse valor médio para o diretor foi revisto para R$ 330.000,00. Então, quando o assunto é privatização, o governador e o seu secretariado repete a mesma ladainha. Equilibrar as contas, arrumar a casa e sanear as dívidas do Estado. É tão vexatória essa situação e esse discurso, que recentemente um dos principais secretários do seu governo, o presidente, foi chamado de secretário fake news, porque veio a esta casa e disse que, se a Assembleia votasse em 15 dias a antecipação do Nióbio, teriam empresas interessadas na realização da operação do crédito e que colocariam o salário de servidores em dia. Conversa para Boidumir, senhor presidente. Depois refugou e nada foi efetivamente realizado. No fim de novembro, esse secretário trouxe novas cores ao discurso governista, mas ressuscitando e revelando suas reais intenções, disse que a ideia é vender a totalidade da Codemig e, se assim fosse realizado, pagaria o 13º salário dos servidores. SEMA vem destruindo a estrutura do governo de Minas. Como noticiado, nesta manhã deixou a dívida de Minas Gerais crescer em 14 bilhões de reais de janeiro até outubro deste ano. E esse aumento ocorre principalmente pelo não pagamento das parcelas mensais da dívida com a União. As suas intenções são claras. O governo quer aderir ao registro de recuperação fiscal da União até hoje, que prevê a adoção de uma série de medidas, entre elas a privatização de empresas públicas e a realizar mais reformas que visam atacar os direitos dos servidores. O governo não cria uma política de valorização dos servidores das suas carreiras. Ao contrário, a própria reforma da Previdência mostrou a face mais cruel do seu governo, que é desmontar os serviços públicos, quer desqualificar os serviços prestados pelas estatais, como a Semiga e a Copasa. Mesmo num cenário de lucratividade dessas empresas, seu presidente. Eu falei outro dia sobre isso, a respeito da Copasa, sobre a distribuição de dividendos entre os acionistas. Então, senhoras e senhores deputados, desde que entrou no Palácio da Liberdade, esse governo só sabe reclamar, cortar investimentos com a educação, reduzindo tubos, fechando escolas. Na saúde, o cenário não é diferente. Nas estatais, não investe na melhoria dos serviços prestados. A política é fazer caixa e maximizar os lucros para distribuir aos seus aliados acionistas, nacionais e internacionais, como foi denunciado recentemente pelo Sindagua, na ocasião da reunião dos acionistas da Copasa. A bola da vez agora é a Semig. O governador afirmou que pretende vender subsidiários da Companhia Elétrica de Minas Gerais, ainda no primeiro semestre de 2021, quer colocar na prática a sua política privatista. Por isso, chamo a atenção para o absurdo que estão fazendo na Semig. Até quando nós vamos usar o tempo aqui nesse plenário, que é destinado para prestar contas à população das nossas ações e falar da atividade parlamentar? Tempo esse que agora a pandemia é valioso, mas que constantemente precisamos denunciar os desbordos do atual governo. Falo para muitos servidores públicos e muitos funcionários da Semig. A luta da defesa das estatais por melhores condições de trabalho, por segurança, proteção da vida e por melhorias salariais. Não é uma luta isolada, senhor presidente, mas uma luta compartilhada por muitos mineiros. Nós estamos juntos e venceremos essa e muitas outras batalhas. A proteção dos trabalhadores deve ser uma prioridade. E por isso, senhor presidente, eu aproveito para lembrar a importância do projeto de lei 2229-2020, apresentado por mim, que determina a testagem massa para toda a população em Minas Gerais. Em um país onde 7 milhões desses testes poderão ir para o lixo por falta de logística de distribuição, é necessário testar, não só os trabalhadores da Semig, mas toda a população, até que a vacina seja uma realidade. Ontem mesmo, o governador Zema disse que não é justo quem mora em um estado ter prioridade sobre moradores de outros estados. Com essa fala, ele, além de repassar a responsabilidade da imunização para o Ministério da Saúde, confirmou que o seu projeto não é salvar os mineiros da pandemia. O Ministério, sob a coordenação de um militar, que antes de assumir o cargo, disse que não sabia, nem o que era o SUS, e sob a gestão de um governo negacionista, precisa que a justiça obrigue a apresentar um cronograma de vacinação. Então, para finalizar, senhor presidente, eu, mais uma vez, quero deixar o meu apoio e solidariedade aos trabalhadores e às trabalhadoras da Copasa, da Codemig, e a todos os demais funcionários públicos. Mas hoje, especialmente aos funcionários da CEMIG, vocês não estão sozinhos, estamos juntos. Aqui no Parlamento, continuaremos resistindo e denunciando os nefastos planos de desmonte de nossas empresas. Mas, sobretudo, estamos juntos, no dia a dia, na luta por melhores condições de trabalho, por proteção à vida de todos os mineiros, neste momento tão delicado que nós estamos enfrentando. Então, vamos juntos lutar contra esses ataques, priorizando a testagem em massa, defendendo a vida, criando legislações para proteger os mineiros e garantir uma política pública para a vacinação de todos. Forte abraço. Muito obrigado, senhor presidente. Força na luta. Muito obrigado, deputado Betão. Vamos passar agora a palavra ao deputado Ulisses Gomes. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Obrigado, senhor presidente. Presidente Agostinho, deputados que nos acompanham na mesa, deputadas, toda a equipe da Assembleia Legislativa, a todos que nos acompanham na tarde de hoje. Eu queria, inicialmente, presidente, dar sequência e dar coro à palavra do nobre amigo, deputado, companheiro, deputado Betão, que me antecedeu. A forma como o governo vem tratando a CEMIG, a forma como o governador fake news vem, e é exatamente essa palavra que o deputado usou e acho importante reafirmar aqui. As constantes mentiras que o governador vem construindo numa narrativa cada vez maior de chegar ao seu objetivo de vender o patrimônio de Minas Gerais. É com a CEMIG, é com a CODEMIG, tem sido com a COPASA, tem sido agora com a IMATER numa proposta que o governo tem de fusão entre a IMATER e a IPAMIG. E, aos poucos, infelizmente, por conta da pandemia, que já nos traz um resultado trágico de mortes, contaminação e toda a crise que ela vem trazendo na vida do povo brasileiro em Minas Gerais. Infelizmente, o governador vem se aproveitando do distanciamento das pessoas, da mobilização, da participação popular, do espaço ausente do diálogo e da construção do debate para ir implementando a sua política cada vez maior, nefasta, digamos, quero registrar aqui de querer vender o patrimônio de Minas, sucateando as empresas públicas. A começar exatamente nesse sentido que eu quero aqui registrar quem me antecedeu, o deputado Betão, com toda a propriedade, compartilhou aqui as denúncias que nós temos recebido e vivenciado com a CEMIG. Ele falou no tocante aos trabalhadores que é importante registrar do serviço da CEMIG, da falta de investimento, sendo uma empresa superavitária, uma empresa que tem dado lucro e ao invés de usar desse lucro para investir naquilo que a CEMIG precisa investir, ela está distribuindo dividendos para seus sócios, deixando de investir e fazendo com que as pessoas acreditem que ela não está dando conta de crescer, de atender a demanda. E aí são constantes reclamações, deputados. reclamação de falta de atendimento, quando vai até os postos e não tem, ou no 0800 a demora, a demora de ampliação, a demora de instalação. É verdade, nós temos esse problema, mas não é por incapacidade ou insuficiência financeira da empresa. Empresa que o presidente dela é indicado pelo governador, o governador que se diz um bom gestor, competente, não era a hora então dele gerir de forma exemplar, com competência a CEMIG, fazer com que os lucros que ela hoje tem fosse direcionado aos investimentos que ela precisa de infraestrutura, de ampliação e consequentemente o atendimento ao cidadão mineiro, com certeza é, na lógica daquele que tem responsabilidade pública, mas na lógica daquele que entende o serviço público como privilégio e quer fazer com que digamos amigos ou empresários outros tenham esse poder na mão, que é vender o patrimônio, que é privatizar a CEMIG, vai acontecer o que nós estamos vendo lá em Goiás. Nós tivemos a comissão de minhas e energia, tivemos visitando em Goiás a situação, que inclusive é fruto de uma CPI naquele estado e com o objetivo do governador do estado de Goiás de reestatizar a companhia de energia elétrica daquele estado, porque a privatização sucateou, precarizou ainda mais o atendimento, os serviços, os investimentos previstos em contrato pelas empresas que então haviam comprado prometendo ao cidadão que a privatização iria melhorar o serviço. Enganação, mentira. O caminho para você levar o cidadão a acreditar nisso é fazer o que o governador Zema, fake news, está fazendo, que é tirar os investimentos, precarizar o trabalho, convencer a sociedade que está ruim e que privatizando será melhor. Isso é uma mentira. A CEMIG é uma excelente empresa dar conta com seus recursos hoje pela condição financeira que tem de ampliar os investimentos. É uma decisão de governo, só que a decisão de governo que hoje o governador Zema está adotando porque ele indica o presidente da CEMIG, ele determina as diretrizes da empresa da CEMIG, ele pode e deve fazer isso, é o contrário, é a precarização, é o desinvestimento, é tirar o recurso para que não melhore o serviço. Lamentável, ele está fazendo isso na CEMIG, está fazendo isso na Copasa, pretende privatizar a Codemig e quando a gente fala que é fake news e é bom registrar aqui, porque ele, o secretário dele esteve aqui na Assembleia há um ano atrás, um ano, afirmando para todos os deputados, autorizem, aprovem essa lei de venda da Codemig que nós temos mais de 30 empresários dispostos a comprar, empresas, em 15 dias, está completando um ano, se eu tivesse condição aqui, teria trazido um bolo aqui e convidado todos a cantar o parabéns, para os deputados assoprar a velhinha aqui, é? Se tivesse a velhinha, presidente, eu ia pedir para trazer um bolo e uma vela aqui para o secretário soprar, a gente até ajudaria o secretário a soprar a velhinha de um ano da mentira que ele contou para a sociedade mineira, para os deputados nessa casa e principalmente para os servidores públicos de Minas Gerais. Porque com essa mentira veio uma promessa e um compromisso, entre aspas, do governo, que foi nada mais nada menos de que, com a venda, nós regularizaríamos os salários dos servidores. O governo iria regularizar o pagamento que até então está parcelado, há dois anos já nessa gestão do governador Zema, não me veio ocupar outros governos, porque a situação ela permanece, se agrava, o aumento da dívida em Minas Gerais está público, o governo está aumentando a dívida, apesar de diminuir investimentos, que capacidade de gestão é essa? Que competência que é essa? Mantendo seus cargos políticos, que ele prometeu não fazer, voando de avião que ele prometeu não usar, porque aí é bonitinho, né? Ele vai de avião, só que filma dentro do carro, lógico, depois que desce do avião, ele pega um carro e vai até a sua agenda, aí dentro do carro ele filma, mas no avião ele não filma, ele filma na hora que ele vai no voo de carreira, foi agora o que ele fez com o candidato que ele apoiou do Novo lá em Joinville. Ele foi bonitinho, gravou indo no avião de carreira, mas a estrutura da polícia militar, assessores, que inclusive fez uma escala para pegar deputados, foi com dinheiro público, mentiroso, demagogo, zemagogia, talvez seja a melhor palavra. Então é lamentável, nós estamos encerrando o ano, o segundo ano deste governo, onde, depois de dois anos, a mentira continua a mesma e a gente não vê o projeto que se pretende para Minas Gerais. O salário continua sendo parcelado, o 10 terceiro sem perspectiva para pagar, a dívida de Minas aumentando, ele querendo vender a Semig, mentindo para a população, não deu conta de vender a Codemig, quer fundir a Ipamig com a Imater agora, tirando um patrimônio de Minas, que o Estado na verdade nem tem tanto gasto, porque são as prefeituras que pagam nos convênios que tem com a Imater. Que projeto é este para Minas Gerais, deputados e deputadas? Que projeto é este de sucatear o serviço público como um todo? Você mexer na Imater, aquela instituição que atende os agricultores, os trabalhadores rurais, que presta uma assessoria técnica, um trabalho essencial na vida dos municípios, em que as prefeituras pagam os convênios, um orçamento de 0,2%, menos de 1% do Estado. O governador quer acabar com isso também. Ontem, junto com o ministro de Minas e Energia, ele esteve lá no Lago de Furnas. O Lago de Furnas foi pauta, junto com o Lago de Peixoto, de uma PEC que aprovamos na casa e foi promulgada semana passada. A PEC 52, que virou a Emenda 106 à Constituição Federal. que garante, que tomba os lagos como patrimônio estadual, garantindo uma cota mínima. E está lá o ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energias, fazendo um discurso de promessa que vai avaliar, que vai discutir com as agências reguladoras, com a operadora nacional do sistema para discutir como controlar isso. Promessas em cima de promessas. O governador de Minas tem na mão agora uma Constituição, uma lei que garante a ele a cobrar do Governo Federal o cumprimento dessa legislação prevista na Constituição Federal aprovada nessa casa e promulgada por Vossa Excelência, Presidente. Mas o governador faz, não faz, na verdade é difícil até se posicionar, porque ele não decide nem que lado que ele está. Ele não consegue convencer mais ninguém. Mas fica empurrando, construindo essa narrativa de mentira à sociedade mineira numa perspectiva, uma falácia, não é isso deputado? Uma falácia. Construindo essa narrativa fake news de levar a nossa sociedade mineira a esse conflito de ideias. E por fim, Presidente, nesse conflito de ideias nós chegamos a esse momento sem projeto para Minas Gerais e sem uma discussão clara, fundamental, que diz respeito ao grande tema nacional que é com relação às vacinas contra essa pandemia, a Covid-19 que nós enfrentamos. Muitos, acho que quase todos acompanharam aquele momento emocionante que foi a primeira brasileira por coincidência em Londres, no dia que começou a vacinação, ela que é pesquisadora e é do grupo de risco que é transplantada, foi uma coincidência junto com o jornalista que estava fazendo a matéria, viu ela falando com a irmã e ela deu a entrevista então que tinha sido, tinha acabado de ser vacinada na primeira dose, será vacinada novamente daqui 21 dias e daqui 28 dias estará imune dentro da vacina que ela teve a oportunidade de ser a primeira brasileira a ser vacinada no mundo. que emoção que foi isso? Quanto de nós não queremos ver o nosso povo brasileiro, os nossos agentes de saúde, todos aqueles que trabalham na linha de frente, todos aqueles que são acometidos de algum problema que estão no grupo de risco ou por idade ou por problema de saúde serem vacinados primeiro e consequentemente que todos nós sejamos futuramente o quanto antes vacinados. Mas Minas Gerais o governador mais uma vez não se posiciona. Fica à mercê de um plano nacional de imunização que não existe, que foi falsificada mais de 30 assinaturas, se não todas, algumas delas comprovadamente já foi dito, afirmado por pesquisadores que não assinou, não teve a oportunidade de estudar e o nome dele apareceu. É esse programa de imunização nacional que o governador de Minas espera oferecer para Minas Gerais? Vários governos de estado já estão à frente, várias prefeituras estão à frente, prefeitura da nossa região do sul de Minas, governada pelo Partido dos Trabalhadores, prefeito Luizinho de Alfenas, já assinou um termo de compromisso da compra de 200 mil vacinas em uma cidade de 80 mil habitantes para duas vacinas, 160 mil, ele ainda comprou com uma margem para o público flutuante da cidade. Isso é responsabilidade, é compromisso. Ele afirmou claramente na frase e abraça para o que ele disse, não há preço que pague a possibilidade de salvar cada vida com essa vacina. É o mínimo que nós esperamos do governador Romeu Zema. Que ele tome atitudes, que ele dialogue clara e efetivamente com o povo mineiro na proposta pela qual ele foi eleito. Que deixe seus compromissos pessoais, particulares e ideológicos de lado e governe Minas Gerais para o povo de Minas, para todos e para todas. Se ele tem como objetivo o único do seu governo vender o patrimônio de Minas, privatizar, apresente a proposta, vamos debater com o povo de Minas. E o que a gente espera é que a gente possa encerrar esse ano fazendo esse debate claramente, efetivamente, apresentando alternativas para o povo de Minas, se não estas mentiras construídas pelo governador Zema. Então, presidente, deputados e deputadas, registro aqui denúncias, sentimentos, partilha de angústia, no sentido em que mais um ano se encerra metade deste governo que até agora não mostrou a que veio, se não entregar o patrimônio de Minas, privatizar, sucatear, dificultar ainda mais a vida do povo mineiro. A gente espera que ao menos no tocante às vacinas tenhamos, após a aprovação da lei que obriga o governo do Estado a comprar e oferecer gratuitamente as vacinas ao povo mineiro, a gente tem esse compromisso do governador. Obrigado, presidente, aproveito, caso não tenha oportunidade de, nesse espaço, falar a todos e a todas, desejar um feliz e santo Natal e boas festas a todos, que este momento nos ilumine, nos traga força e esperança. Obrigado. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes, líder da minoria nesta casa. Passamos agora a palavra ao deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Parece que estamos com problema de conexão com o deputado Carlos Pimenta. Passamos, então, a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes. Com a palavra, deputado Antônio Carlos Arantes. Senhor presidente, nobres colegas, telespectadores da TV Assembleia, venho aqui manifestar, deputado professor Cleito, falar da nossa querida Furnas e Peixoto. Nós que ontem não pudemos estar lá, Vossa Excelência, inclusive, que teve a felicidade de apresentar aquela PEC que foi aprovada semana passada. E ontem, por iniciativa do senador Rodrigo Pacheco e também toda a bancada mineira, deputados federais e os três senadores, tivemos um evento importantíssimo e que foi importante porque recebeu-se lá em Furnas ontem o ministro Rogério Marinho da Minas de Energia. Então, ele pôde ver, professor Cleito, na prática, aquilo que nós temos lutado, batalhado, defendido, que é a cota 762 e vendo lá o estrago que está sendo feito na nossa região devido à liberação de água de forma desordenada, prejudicando muito o nosso turismo, prejudicando nossos piscicultores, aquicultores, prejudicando o agronegócio, prejudicando a beleza do nosso agro de uma forma geral. Mas, eu acredito que a partir de ontem, com a ida do ministro Marinho até Furnas, nós possamos aí ter resultados muito positivos. Então, estava bastante, tinha prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais também, o deputado Cássio, o deputado Bartô. Então, foi importante. Assembleia presente, Câmara Federal presente, Senado e as lideranças da região, as lideranças também empresariais, de entidades de defesa, todos por Furnas, pró-Furnas, enfim, é uma corrente positiva. Todo mundo remando no lago Peixoto e Furnas remando para frente, ninguém puxando para trás. E quando as coisas, todo mundo no mesmo objetivo, nós temos que alcançar um resultado positivo. E a Sapec, inclusive, aprovada por nós, de vossa autoria, eu acredito que vai ser também uma ação forte na defesa do nosso tão importante lago de Furnas e Peixoto. Eu só não fiquei triste que eu não pude estar presente. Ontem, eu estava aqui na Comissão de Água Pecuária, numa audiência pública, inclusive, que foi requerimento de minha autoria, na defesa dos nossos cafeicultores, devido a essa seca prolongada, maior das histórias dos últimos 100 anos em nossa região, também na região do Noroeste São Paulo, grande parte também de Minas Gerais, também no Alto Paranaíba, onde afetou drasticamente nossos produtores. E aí, deputado Coronel Henrique, nosso presidente da Comissão de Água Pecuária, junto com o deputado Betinho, deputado Gustavo Santana, e o deputado Inácio Franco e Carlos Pimenta, também via remota, pôde, via remota, pôde nos ajudar também a trabalhar a esta audiência pública de ontem, onde tivemos a participação ativa das cooperativas, a Cochupé, a Cocatrel, também estava presente o Sincal, através do nosso amigo também, o Armando Mattiello, estava presente a cooperativa Copercitrus, e também, o governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura, Ana Maria, e também o Gustavo Atersa, da EMATER. Enfim, tinha várias outras vidriões também, estava o Banco do Brasil, representado também pelo Everton, estava o BDMG também, onde o nosso presidente estava também representado aqui na Assembleia. Enfim, nós conseguimos colocar o setor do crédito, produtores, cooperativas, o Sincal, que representa também nossos trabalhadores do campo, nossos produtores rurais, nossos empresários também, representando, inclusive, a nível de Brasil, e pudemos ali mostrar que é necessário uma estratégia, uma ação política fortalecida com força, estava também presente a nossa FAENG, através do Breno Mesquita, defendendo em nosso sindicato rurais, nossos produtores, mas é possível, porque recurso tem, tem o nosso Fund Café, que é um fundo de nós, que somos produtores de café, que recorre isso em todo momento que você vende uma saca de café, e é muito, o momento é necessário de uma ação estratégica para defender nossos produtores rurais, porque a perca, onde muitos falam aí, principalmente, onde o Hybo Bank falando em 15%, é uma piada, porque eles são banqueiros, eles não interessam que o café suba para nossos produtores, mas eu tenho certeza que a perca não é menos de 40%, 50%, em nossa região. São Sebastião do Paraíso, Jacuê, tem produtores que estão perdendo 100% da safra, principalmente, em solo arenoso. Em solo mais argiloso, nós podemos falar numa perca acima de 30%. E isso vai impactar no emprego, vai impactar na renda, vai impactar no desenvolvimento da cidade. Então, eu vejo com muita preocupação e precisa ter ação de governo, do governo federal, principalmente, ação aonde possa colocar recursos à disposição dos produtores para custear suas vavoras, para recuperar, para que possa produzir. Em 2021, vai ser muito pouca produção, de repente, em 2022, que também está comprometido, principalmente pelas altas temperaturas também, mas que tem ação e aí envolve cooperativas e empresas privadas, porque produtores, e não são poucos produtores que venderam sua safra para entregar no futuro, essa venda futura para entregar um produto que ele não vai ter, ele não vai ter o café. Grande parte não terá o seu café, o grande parte não terá rinda para honrar seus compromissos. Então, é muito importante nesse momento as cooperativas, essas empresas, fazer uma estratégia junto com esses produtores para que eles passam a fazer uma recompra daquela opção que ele vendeu. E fazer negociação para aqueles que já pegaram um produto e que possa pagar só daqui dois, três, quatro anos. Então, é hora de ação governamental, é hora de união de cooperativas, de empresas para salvar esses produtores que foram afetados diretamente. Quando se fala de sul de Minas Gerais, nós podemos falar de 300 mil hectares de café só nessa região, que produz mais de 10 milhões de sacas de café. Prepare-se, não teremos, no meu entendimento, não teremos mais essa safra no ano que vem. Poderá ter 30, 40, 50% em alguns municípios, a menos. Não tenham dúvida disso. Então, esperamos. A EMATER está fazendo relatórios, está buscando informações para que nós consigamos ter aí um retrato fiel do estrago terrível que está sendo essa seca na nossa Minas Gerais. Ontem, o governador Zema estava lá em Furnas também, foi muito importante a sua ida lá, porque é a autoridade máxima em Minas Gerais, que sempre tem defendido também a cota 762, e eu fiquei feliz também, porque eu sei que ele falou, ele levantou lá a questão da estrada Pimenta-Aguapé. Essa estrada que esse deputado lutou e conseguiu, junto com o governador Antônio Anastasia, mais de 30 quilômetros e que só não terminou, porque na época mudou o governo, o governo Pimentel não quis dar seguimento a essa rodovia. Inclusive, tinha dinheiro para isso e tinha a construtora Brasil que estava executando. Foi uma pena. O prejuízo é incalculável por essa ação política que houve na época. Mas é possível e com o governador capacitado, sério, que nós temos, se Deus quiser, essa estrada Pimenta-Aguapé vai virar realidade. E ontem essa fala do governador nos anima e nos estimula a continuar lutando por essa tão sonhada rodovia Pimenta-Aguapé. Ontem também foi um dia importante para o nosso agronegócio também, para a nossa agricultura familiar, onde a EMATER finalizou, junto com a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, o concurso de qualidade de café e de queijos artesanais. e aí mostra para o mundo, para o Brasil e para o mundo e para Minas Gerais que Minas produz os melhores cafés do mundo. E aí eu queria cumprimentar o pessoal lá da Zona da Mata, da região do Espera Feliz, também do Alto Paranaíba, região de Araxá, do Triângulo Mineiro, mas também especialmente a nossa região do sul de Minas. O Antônio Miguel Arantes, inclusive é um amigo, é um parente que eu tenho lá em Cássia e que ganhou em primeiro lugar também aí a classificação do seu café de excelente qualidade produzido em nossa região. Então, todo mundo está de parabéns. E o pessoal do queijo, aonde a maiores premiações também saiu de nossa região, lá da Serra da Canastra, São Roque de Minas, primeiro lugar em Vagem Bonita e também teve premiação em Medeiros, mas houve premiação também no campo das vertentes e que realmente mostra que Minas Gerais tem evoluído muito na nossa produção de queijo artesanal, de qualidade especial mesmo e também café especial. Hoje, o nosso produtor de café e de queijo, o deputado Cretinho, tem feito bonito, tem feito bonito, né, deputado Duarte? Graças a Deus. é bom ver o que nós vimos ontem. A Zona da Mata que há 20 anos atrás, falar de café especial lá, café lá não bebia, café era ruim na Zona da Mata. Hoje, não só é bom, é nobre, é café que ganha prêmio nacional e poderá ganhar até internacional, porque realmente sabem fazer café de qualidade. e isto é muito bom para Minas Gerais e é muito bom para o Brasil. Uma pena que o próximo ano nós teremos uma safra menor, geração de emprego menor, teremos produtores arrancando café, como eu ouvi ontem, do lado de patrocínio, o Asmar, também conversei com o ex-secretário Elmiro, falando que a produtividade vai cair devido à seca, devido às altas temperaturas. Então, a cafeicultura para o próximo ano poderá ter problema, principalmente nossos produtores, mas não podemos desanimar. A verdade é que quando se fala, quando diz o Osmar que produtores vão arrancar café e plantar mil e soja, é menos emprego. Vai gerar renda? Vai gerar. Mas muito menos que o café, porque o café agrega mais, gera mais emprego, movimenta mais o comércio e onde se planta mil e soja, gasta centenas de hectares para gerar um emprego. enquanto no café geraria dezenas de empregos, a mesma área que se gera no mil e na soja. Então, precisamos estar atentos, precisamos estar aliados de primeira hora com nossos produtores rurais e defendendo ele, principalmente nesse momento difícil aí que está vindo agora, devido aos efeitos desta seca tão prolongada. Contamos aí com a força do nosso governador Romeu Zema, da secretária Ana Maria, que estava presente ali defendendo nossos produtores, mas também do governo federal, através da ministra Tereza Cristina, que representa aí o presidente Bolsonaro. É hora de socorrer os nossos produtores. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Esse parlamento se sente muito feliz e honrado com a presença entre nós o deputado Felipe Atier, parlamentar por várias vezes em Uberlândia, presidente da Câmara e também colega nosso aqui da Assembleia, por quem nós temos não só o maior apreço, mas também o maior respeito e carinho. muito obrigado ao deputado Felipe Atier por nos visitar nesse momento. Passamos agora a palavra ao deputado Alencar da Silveira Júnior para o seu pronunciamento com a palavra deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, depois de ser higienizada a nossa tribuna aqui, aí eu posso retirar a minha máscara, deputado Bechir, deputado Bia, lembrando a vossa excelência que o projeto da máscara primeiro do Brasil foi aprovado por essa casa do deputado Alencar da Silveira Júnior. Aí eu tenho que tirar o chapéu. Nós recebemos lá de Taiwan a recomendação para as câmeras termográficas que poucos lugares têm, ainda estão com aquele termômetrozinho vagabundo que eu acho que não resolve nada para ninguém, mas estão fazendo um teatro ali e também, senhor presidente, a colocação das máscaras foi quando deu resultado. Nós ganhamos essa aqui do deputado Antônio Carlos Arantes, produzida no sul de Minas, até com escudo do América, quero agradecer a ele. Mas estou aqui hoje, senhor presidente, tiro esse tempo para parabenizar o presidente da República e o secretário nacional das pescas, senhor Jorge, pelo decreto 50.576. Depois de 17 anos de luta dos apicultores, daqueles produtores, aqueles que correm e fazem através da pesca, nós tivemos uma renovação, uma modernização nesse decreto assinado ontem. Então, em nome de todos aqueles que hoje acreditam na pesca, em aqueles que produzem uma pesca artesanal, vamos colocar assim, em 76 lagos da federação, lagos esses que estão, senhor presidente, produzindo. Aí eu quero lembrar que Minas Gerais hoje e o Brasil, vamos colocar, produz muito pouco, alevindo e os peixes, que aí estão, as famosas tilápias lá da cidade, da minha cidade de morada nova. E aqui eu quero lembrar que esta casa existe um projeto de minha autoria, já tramitando e vamos ver se a gente acerta com o presidente, vamos ver se a gente acerta para que no início do próximo ano nós possamos aprovar, dando toda a garantia, dando toda a condição das pessoas que estão explorando, que estão criando os peixes no lago de Funas, em todos os lagos de Três Marias, aí eu lembro mais uma vez da cidade de morada nova hoje, que gera emprego, gera renda com os apicultores ali. Quero mandar um abraço muito forte para o Niltinho, nosso companheiro, que desde o início lutava por esta lei que tramita na Assembleia. Eu quero lembrar dos amigos de morada nova, quero lembrar de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estão trabalhando para o desenvolvimento, senhor presidente, da piscultura, da criação de peixes naquele município. Estou tentando aqui lembrar do nosso presidente ali e quero lembrar também do Alisson, genro até do nosso prefeito lá de morada nova, mas o Alisson que desde o início trabalhou, o Alisson juntamente com o Niltinho, desde o início, quando o projeto começou a tramitar nessa casa, ele trouxe todas as suas sugestões, as dificuldades que tinham aqueles produtores, produtores esses que fazem a diferença em Morada Nova e em toda a região. Então, aqui, senhor presidente, repito, parabenizo o presidente Bolsonaro, parabenizo o secretário nacional da pesca, o Jorge, pelo decreto 510-576, que vai desburocratizar, que vai modernizar, que vai agilizar a produção, os produtores dos peixes da pescultura. Aí, eu lembrava que no Japão, nós vamos lembrar, produz mais peixe naquele pequeno Japão, aquele pequeno país, muito mais peixe até que Minas Gerais. E aqui, nós temos uma condição muito melhor e maior. Então, fica aqui em nome dos produtores de peixe em Minas Gerais, não só aqueles que estão nos lagos, mas aqueles também que estão, como lá em Itabirito, o meu amigo Alexandre, que faz a criação artesanal. No fundo da casa dele, na cidade de Itabirito, ele consegue produzir tilápia de alevindo até oito quilos com seis meses. E está mostrando que essa produção rural, essa produção artesanal, essa produção na sua residência, no seu quintal, dá para ser feita em toda Minas Gerais. Nós vamos ter a oportunidade de mostrar, senhor presidente, nós vamos ter a oportunidade de discutir isso nessa casa, na comissão de agricultura aqui, para mostrar o que é feito e o que está sendo feito na cidade de Itabirito, o nosso amigo Alexandre, e o que vai ser feito, eu tenho certeza, em todas as casas que tem nos interiores da nossa Minas Gerais. E, mais uma vez, em nome da população de Morada Nova de Minas, em nome do Alisson, em nome do Niltinho, em nome de todos aqueles produtores, o nosso muito obrigado ao presidente Bolsonaro, ao secretário nacional da pesca, senhor Jorge, pelo decreto 50576, que é um sonho de todos aqueles que acreditam na pesca no Brasil, um sonho de 17 anos que se tornou realidade, um sonho de 17 anos que se tornou realidade. Um muito obrigado a todos aqueles que trabalharam, investiram e, acima de tudo, acreditaram em novas leis para a piscultura, para a pesca no nosso Brasil. Aproveitando a oportunidade, estamos encerrando nesses próximos dias, senhor presidente, não sei se eu vou ter essa oportunidade, de agradecer a todos os companheiros deputados, companheiras deputadas, a todos os funcionários desta casa, a todos os jornalistas que acompanharam. Um ano difícil, um ano de um trabalho diferenciado, mas, acima de tudo, de uma assembleia que não parou em nenhum minuto, em nenhum momento, nós conseguimos ser exemplo para todas as assembleias do Brasil. Recebia ontem um e-mail da companheira Ivana, presidente da Unali, deputada na Bahia, falou, Lencar, nós retomamos os nossos trabalhos e os projetos que vieram de Minas Gerais estão sendo aprovados. E aqui, nós temos sim que tirar o chapéu, nós temos sim que agradecer aos nossos funcionários, a todos aqueles que sempre acreditam e acreditam numa assembleia diferente, numa assembleia exemplar. Parabenizando a Vossa Excelência, a todos os companheiros da mesa diretora, a todos os líderes desta casa, a todos os deputados que em hora nenhuma mediu esforços para que a casa não parasse. Parabéns, presidente, um bom Natal e um 2021. Com muita paz, muita saúde, muita sorte e com muita saúde para a nossa gente. Eu sempre acreditei num Brasil diferente, eu sempre e acredito num Brasil que vai dar resultado, numa seriedade num trabalho legislativo, num diferencial que tem que ser feito em todos os legisladores. Eu acredito agora numa mudança muito grande nas câmaras municipais, nessa renovação que nós tivemos. Nas prefeituras, mais de 400 municípios com novos prefeitos, prefeitos com uma nova dinâmica para fazer uma cidade diferente. Nós podemos trabalhar para fazer um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. E tenho certeza que a Assembleia de Minas, os 77 deputados, 76, mas esse deputado, nós estamos trabalhando por uma Minas melhor, acreditando acima de tudo que nós estamos e fazemos a diferença para um Brasil, uma Minas e uma região metropolitana melhor. Muito obrigado, senhor presidente. E olha aqui, na hora que sair, senhor presidente, use máscara. E se usar a máscara do América, pode ter a certeza absoluta que está usando a máscara do melhor time de Minas na atualidade. Não tem outro igual. Não tem Cruzeiro, não tem Atlético, Cruzeiro é que não tem mesmo. Falava com o Douglas, depois que reviu hoje o Douglas, voltando do hospital, depois de CTI, depois do coronavírus, que teve a sua condição de voltar para o nosso companheiro Douglas. Bufando ainda, senhor presidente. Aí veio aquele negócio do logo após o coronavírus, o Douglas ainda tem que ficar mais sentado, mais tranquilo. Mas, acima de tudo, com todo o dinamismo, com toda a força. Então, é com muita alegria que a gente vê. E o Douglas não teve a oportunidade de ver o time dele ganhar do América, porque estava no CTI e no CTI não tem televisão. Então, quando o América foi roubado naquele jogo, o Douglas não teve condição de ver. Mas depois, quando ele chegou, hoje para mim, ele fala assim, vem cá, depois dos jogos todos que eu estou vendo, o Cruzeiro está melhorando um pouquinho, mas o América continua sendo o melhor time de Minas. Um abraço, senhor presidente. Muito obrigado. E é muito bom rever o nosso amigo Douglas, meu eleitor e, acima de tudo, meu companheiro, com toda a juventude, com todo o dinamismo que a gente tem. Seja bem-vindo. e assim, eu estava preocupado com a vossa excelência, falava com o presídio, nós ficamos muito preocupados com o que ele passou e eu acho que a população inteira de César Lagoas, todos aqueles que admiram, que gostam e, acima de tudo, que sabem o valor que tem o nosso amigo Douglas Mello, companheiro, deputado, que está aí depois de uma semana, dez dias no hospital, quatro dias de CTI, lembrando que papai do céu existe e sempre olha para a gente aqui em Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior. Passamos agora a palavra, parece que estamos com a conexão reestabelecida do deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Carlos Pimenta. Muito obrigado, meu caríssimo amigo, presidente Agostinho. É bom vê-lo novamente aí à frente do nosso legislativo. Vossa excelência, que não passou o aperto que o companheiro e amigo Douglas passou, mas superou bem a Covid. É bom ver o Douglas também estabelecido. Aliás, todos, inclusive o Alencar, que teve o Covid e está tudo bem com vocês. Mas eu queria, presidente, me desculpa não estar de terno, não estar de gravata, porque eu estou fazendo uma reunião com alguns funcionários. Daqui a pouquinho eu vou me reunir com alguns funcionários do Hospital Universitário aqui de Montes Claros. e são funcionários que foram contratados de forma emergencial para atuarem no nosso hospital universitário no combate à Covid. E nós estávamos preocupados, presidente. Inclusive, eu tive várias vezes pedindo à diretora-geral da mesa, à doutora Luísa, Luísa Homem, para que me informasse aqui em Montes Claros como é que está o andamento do projeto 2150. E parece que ele vai ser votado hoje, graças a Deus, para que a gente possa proporcionar novamente condições para que o governo possa recontratar os 300 funcionários que trabalham de forma precária no hospital universitário e que os vínculos estariam encerrando no final deste mês de dezembro. E nós estamos aí vivendo uma segunda onda da pandemia de coronavírus. A Covid não acabou, pelo contrário, ela está vindo com força total e nós estamos aí vivendo centenas, milhares de casos no Brasil todo, em Minas Gerais. e eu estou muito preocupado com essa segunda onda por vários motivos. Um deles é que já estão detectando, já estão descobrindo novas variações do vírus, do coronavírus. Lá na Dinamarca, por exemplo, teve um fato que chamou a atenção do mundo todo quando animais que eram criados em cativeiros, os visons, eles estavam sendo contaminados, promovendo uma mutação desse vírus dentro dos animais e repassando o vírus já com mutação para os seres humanos. Eles tiveram que sacrificar mais de 17 milhões destes animais. Agora, a gente está vendo lá na Grã-Bretanha, lá na Inglaterra, em Londres, uma nova mutação do vírus, que ele atua com muito mais rapidez, ele é muito mais infeccioso do que o vírus original e lá em Londres os casos estão multiplicando em 24 horas. Tanto é que a cidade da Quintamã, uma cidade importante como Londres, entrou em lockdown total, fechando tudo praticamente, escolas, comércio, restaurantes e só irão abrir no dia 10, 10 de janeiro. E aqui no Brasil nós estamos vivendo essa segunda onda e parece que a população ela não foi avisada ou então não está levando a sério o que a gente está vendo todas as horas na televisão. Já os casos estão se multiplicando novamente, aquela curva de infecção ela está em ascendência. Nós estamos aí, estávamos com pouco mais de 200 mortes por dia e agora já são em média quase 700 mortes por dia, quase triplicou o número de mortes e os casos que nós estávamos aí na taxa de 12 mil casos por dia. Já estamos tendo aí quase 50 mil novos casos por dia e nós estamos precisando que o governo do estado ele tenha em suas mãos uma legislação que possa permitir não só para o hospital universitário mas permitir também para a rede FEMIG nós estamos falando de centenas de milhares de funcionários que foram contratados há seis meses atrás os contratos estão vencendo agora no mês de dezembro e se não forem renovados nós vamos ver instalado realmente o caos na saúde pública no combate à covid aqui em Minas Gerais esse projeto o projeto original ele gerou uma série de problemas eu devo ter recebido N e-mails informações solicitações pelo whatsapp pedindo para que nós não votássemos contra esse projeto e imediatamente nós procuramos aí o doutor Jean Freire que é nosso colega médico trabalha conosco que participa conosco na comissão de saúde procuramos a deputada Beatriz Sirqueira porque o pessoal da área educacional não queria a votação desse projeto da forma como estava e o projeto que vamos votar agora é bom que se diga ele retirou o pessoal da área educacional deixando apenas os funcionários serventuários da área da saúde da área de segurança pública e da área de meio ambiente eu creio que com isso nós não vamos ter problemas na aprovação desse projeto ele precisa ser votado hoje e ser aprovado hoje porque senão poderão vir a responsabilizar aí alguns deputados essa casa pelo atraso nesse processo e nesse instrumento que o governo precisa ter em mãos para renovar esses contratos eu queria também presidente dizer da minha alegria em ter visto hoje na imprensa de que a bancada de deputados federais de Minas Gerais essa bancada priorizou a o retorno e a conclusão dos doze hospitais regionais que estavam paralisados aqui em Minas Gerais esses hospitais eles foram idealizados pelo governador Antônio Anastasia tiveram alguns deles tiveram o início das construções e depois no último governo no governo do Fernando Pimentel eles paralisaram e nós estamos vendo também a paralisação ainda persistir no governo Zema na metade do governo Zema também não ocorreu o retorno da construção e da conclusão desses hospitais regionais então é muito importante que esses hospitais possam ser concluídos nós estamos vendo aqui agora imagina se o hospital lá de Valadares já estivesse funcionando com seus mais de 100 leitos com seus mais de 40 leitos de CTI lá em Tioflotone lá em Divinópolis em Sete Lagoas do companheiro e amigo Douglas aqui em Montes Claros que nem sequer começou porque não interessaram em dar continuidade a esse hospital aqui em Montes Claros lá em Nanuque lá na região lá do Mocuri do Vale do Mocuri a cidade de Nanuque é uma cidade que sofre muito com a saúde pública que tem tudo que naquela região de Nanuque de Serra do Zé Moreno de Carlos Chagas tudo que acontece ali os pacientes mais graves são encaminhados lá para o hospital de Tioflotone então esses hospitais regionais eles precisam ser terminados isso tem que fazer parte da prioridade da prioridade da prioridade do governo Zema e os deputados federais priorizaram na lei de diretriz orçamentária do governo federal para 2021 e é necessário que a gente também possamos apoiar essa iniciativa da bancada federal aqui de Minas Gerais eu quero fazer um apelo ao governo Zema nós vamos presidente se Deus quiser tão logo a gente tenha condições de voltar nós vamos promover uma reunião lá da comissão de saúde no ano que vem se Deus quiser convidando aqui representantes da bancada federal convidando aqui o secretário de saúde de Minas Gerais doutor Carlos Eduardo que tem feito um trabalho fenomenal em prol da saúde pública principalmente no combate a covid se possível convidar também o governo Zema para participar se não for possível que ele encaminhe que ele passe essa responsabilidade ao secretário Igor Leto para que a gente possa fazer um amplo debate eu acredito que o governo federal com essa prioridade da bancada federal de Minas Gerais para a conclusão dos nossos hospitais regionais nós estaremos dotando o nosso estado de uma estrutura de todos os hospitais localizados em áreas macro regionais localizados em regiões de Minas Gerais em todas as regiões de Minas Gerais para que a gente não passe esse sufoco que estamos passando para que a gente não passe esse aperto que nós estamos passando eu quero terminar cumprimentando o reitor da nossa Unimontes o professor Alvimar ele esteve comigo em Belo Horizonte com o secretário cumprimentar todos os dirigentes do hospital universitário que estão que sabem da responsabilidade que nós temos nas nossas mãos hoje de votar esse projeto o projeto 2150 para que a gente possa recontratar ou prorrogar os contratos administrativos dos 300 funcionários do hospital universitário de Montes Claros também de toda a rede FEMIG para que a gente possa então evitar que o caos se instale também nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo eu queria também cumprimentá-lo presidente Agostinho pela sua sensibilidade pela sua liderança ao conversar com todos os parlamentares ajustando esse projeto 2150 o senhor foi de uma felicidade muito grande de uma sensibilidade muito grande sem esse projeto meu presidente nós vamos passar se estamos passando por dificuldades muito grandes nós vamos passar pelo sufoco muito grande de não ter pessoal para trabalhar nos CTIs e para trabalhar nos leitos de Covid então o senhor trabalhou muito bem graças a Deus conversando com os parlamentares aparando as arestas acertando o que tinha que ser acertado e nós só nos resta agora cumprir a nossa obrigação de votar neste projeto para que a gente possa também dar a contribuição à Assembleia Legislativa também dar a contribuição da gente enfrentar essa segunda onda com muita eficiência e com muita competência muito obrigado presidente e até uma próxima oportunidade muito obrigado deputado do Carlos Pimenta vamos não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 7116 a 7118 de 2020 da comissão de educação 7.121 7.122 7.124 de 2020 da comissão de defesa do consumidor 7.136 a 7.142 7.144 a 7.148 7.150 a 7.153 7.155 a 7.159 7.162 7.163 de 2020 da comissão de direitos humanos e 7.160 e 7.161 de 2020 da comissão de segurança pública publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno comunicação da comissão extraordinária pró-ferrovias informando a conclusão dos seus trabalhos e encaminhando relatório final comunicação da comissão extraordinária das energias renováveis e dos recursos hídricos informando a conclusão dos seus trabalhos e encaminhando relatório final ciente publique-se para os fins do parágrafo 5º do artigo 115 a do regimento interno esgotada a matéria destinada à primeira fase a presidência passa a segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação da matéria constante da pauta a presidência vai suspender os trabalhos para entendimentos estão suspensos os nossos trabalhos o início da votação entramos em discussão em segundo turno da proposta de emenda estamos de volta com a transmissão ao vivo da reunião ordinária de plenário desta terça-feira que é conduzida pelo presidente da Assembleia deputado Agostinho Patros na pauta dez projetos de lei e uma proposta de emenda da constituição que está em discussão e votação agora vamos acompanhar a comissão a comissão especial opina pela aprovação da proposta na forma do vencido em primeiro turno colocamos em votação em discussão a proposta não há assim nós temos oradores inscritos é o deputado Ulisses Gomes com a palavra para discutir a PEC deputado Ulisses Gomes retira a sua retira a sua inscrição para discutir portanto não há outros oradores inscritos encerra-se a discussão com a palavra para encaminhar a votação deputado João Vitor Xavier eu vou ser muito breve presidente queria primeiro agradecer vossa excelência pela sensibilidade de colocar na pauta esse projeto agradecer toda a casa todos os deputados da comissão de educação da comissão de constituição e justiça da casa agradecer a consultoria assessoria da casa na pessoa da Luísa e de toda a equipe essa é uma PEC muito importante presidente nós temos um problema muito grave hoje na educação brasileira os jovens passam no Enem escolhem uma universidade quando eles chegam na universidade eles percebem que eles não tem nenhuma sintonia com aquele curso que eles estão estudando eu vivi isso na minha família meu cunhado passou no curso de engenharia da universidade federal dois anos depois ele descobriu que não tinha motivo nenhum dele estar ali o que ele fez saiu do curso olha o prejuízo disso para a vida do jovem olha o prejuízo disso para o estado porque naqueles dois anos que ele esteve na universidade federal o governo federal estava pagando o salário dos professores a estrutura da escola e acabou tirando a oportunidade de outros que poderiam estar estudando ali eu quero aqui prestar uma homenagem presidente agostinho patruz a ex-deputada elbe brandão que foi quem me trouxe essa pauta quem me trouxe essa ideia essa sugestão de pec ela que é professora da universidade de montes claros colega do nosso querido tadeuzinho e que me trouxe essa ideia de pec para que nós pudéssemos apresentar esse projeto que foi muito melhorado aprimorado pela equipe da casa para que nós possamos agora dar a orientação para o aluno no segundo grau tanto na rede pública quanto na rede privada e que esse aluno ao escolher um curso pelo enem por qualquer tipo de seleção que faça de maneira consciente do que ele está fazendo eu tive essa oportunidade deputado Alencar quando eu ainda era estudante eu fiz cursinho aqui estudava na escola estadual José Brandão em Caeté e vinha de ônibus fazer cursinho aqui em Belo Horizonte toda noite no Pitágoras e eu tinha uma dúvida se faria direito ou se faria jornalismo e o Pitágoras nos deu naquela ocasião a oportunidade do estudo de vocação e através do estudo de vocação escolhi pelo jornalismo onde eu sou muito feliz onde eu construí minha carreira e minha trajetória muitos anos depois estou fazendo direito mas eu tive a oportunidade de receber a orientação e o que nós queremos é que os jovens de Minas Gerais as jovens de Minas Gerais tenham a orientação vocacional para que eles possam escolher o seu caminho de maneira consciente para que eles possam entrar numa universidade de maneira consciente em especial presidente Agostinho os jovens mais pobres do nosso estado porque para eles custa ainda mais caro uma escolha equivocada de qual curso seguir então quero pedir o voto dos colegas estamos aqui nos esforçando para que tenhamos o coro suficiente para uma PEC quero agradecer ao senhor a mesa da casa a consultoria que nos ajudou muito a aprimorar o projeto a comissão de educação a comissão de constituição de justiça e a todos os colegas que já votaram no primeiro turno para que nós coloquemos também em votação e possamos aprovar no segundo turno essa PEC que dará aos nossos jovens o direito da orientação vocacional para que eles entrem na universidade sabendo o que os espera e sabendo o que é o curso que eles vão se dedicar muitos não sabem quando vão escolher a diferença de exatas para humanas e acabam cometendo erros muito graves nós teremos a partir de agora a indicação dos nossos jovens para que eles entrem na universidade sabendo de fato o que eles vão estudar muito obrigado presidente vamos discutir senhor presidente com a palavra para encaminhar a votação deputado Alencar da Silveira Júnior senhor presidente gostaria de parabenizar o deputado João Vitor Xavier sem dúvida nenhuma é um projeto que vai mudar a cara da educação em Minas Gerais e essa é uma necessidade é uma necessidade de um teste vocacional está de parabéns deputado João Vitor nós temos que tirar o chapéu nós temos que solicitar aos nossos companheiros deputados que votem favorável que agora com a nossa votação senhor presidente faça habilitação também o pessoal que está no plenário que é um grande número de deputados aqui no plenário hoje e os deputados que estão acompanhando a sessão em casa para que possa votar favorável deputado João Vitor traz uma novidade traz um um projeto que vai ajudar a nossa gente mineira vai ajudar os nossos filhos vai dar quantos são aqueles que iniciam a faculdade mudam ali o deputado João Vitor colocou que na sua família teve eu acho que na família de todos nós aqui nós passamos por isso então está na hora da gente votar favorável e eu tenho certeza de implantar com urgência no governo de Minas Gerais e aí fico e faço a solicitação a todos os deputados que que possam votar agora votar favorável e parabenizando o deputado João Vitor Xavier obrigado muito obrigado deputado Alencar da Silveira Júnior a presidência portanto vai submeter a matéria votação para isso solicita as deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges uma vez que se trata de uma proposta de emenda à constituição portanto precisa de um coro qualificado para a sua aprovação vamos iniciar então a votação solicita as deputadas deputados a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação a proposta em votação o João faltando três já deu a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação agora em votação a PEC de número 37 que é do deputado João Vitor Xavier e de outros deputados e insere no currículo do ensino médio das escolas públicas e privadas uma disciplina sobre profissão carreira e mercado de trabalho de emenda constitucionalizando é votaram sim 57 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovada a proposta discussão em turno único do projeto de lei número 2141 de 2020 do governador do estado que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do estado em favor da procuradoria geral de justiça do ministério público do estado a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão para encaminhar com a palavra deputado sargento Rodrigues presidente serei breve no encaminhamento da matéria peço atenção ao colega deputado Alencar da Silveira Júnior aos colegas deputado Antônio Carlos Arantes João Vítio Xavier professor Cleito Gustavo Santana deputado Gil Pereira deputado João Leite deputado Alencar da Silveira Júnior vossa excelência como membro da mesa é bom que tenhamos atenção com a votação dessa matéria porque deputado João Leite é conhecido por todos nós as dificuldades financeiras que atravessam o estado de Minas Gerais pelo menos é isso que os interlocutores do governo seus secretários de estados trazem a todo momento aqui para a Assembleia e aqui nós estamos votando a matéria do Ministério Público Estadual de Minas Gerais o PL 2141 que diz o seguinte no seu artigo primeiro fica o poder executivo autorizado a abrir crédito suplementar ao orçamento fiscal do estado de Minas Gerais em favor da unidade orçamentária da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do estado de Minas Gerais até o limite de 62 milhões e 500 mil reais inciso primeiro pessoal e encargos sociais até 46 milhões de reais ou seja deputado Charles Santos 46 milhões e meio é para pagamento de pessoal pagamento que eu gostaria aqui de ver outros colegas deputados vir a essa tribuna lembrar do famoso Leonardo Tavares aquele procurador geral de justiça que durante a reunião do colégio de procuradores diz que o salário era miserável que ele estava tendo que tomar rivotril e outros medicamentos que como é que ele ia fazer para gastar só 20 mil reais no cartão de crédito então quando a gente vê aqui pessoal em cargos sociais 46 milhões de um pedido de suplementação orçamentária é exatamente para pagar férias prêmio duas por ano duas deputado Cleitinho Azevedo duas por ano coisa que servidor público nenhum tem direito nenhum os membros do ministério público tem auxílio livro que é meio subsídio por ano então se o subsídio ou subsídio fora os penduricados é de 35 mil então ele recebe 17.500 por ano para comprar livro auxílio moradia no valor de 4.700 reais auxílio alimentação no valor de algo em torno de 1.200 reais e por aí vai são esses membros que nós precisamos fiscalizar um pouco mais de zelo mas que infelizmente o legislativo não faz o legislativo apenas concorda com os pedidos infelizmente trata de projeto de turno único nossa intenção seria aprovar o requerimento da comissão de fiscalização financeira pensamentária baixar o projeto em diligência para que eles pudessem explicar que encargo de pessoal são esses discriminar aqui numa diligência aí sim os senhores e as senhoras deputadas ficariam espantados com essa rubrica eu estou fazendo esse registro para ficar registrado nos anais dessa casa que a assembleia não pode ser apenas um poder para homologar propostas vindo do executivo ou do judiciário ou do tribunal de contas a assembleia precisa de bruxar com mais tempo para fiscalizar a aplicação dos recursos isso aqui deputado Cleitinho exerver isso aqui sim é absurdo porque um procurador geral de justiça que disse que ganhava um salário miserável de um subsídio de 35 mil reais depois o jornal o estado de minas estampou que ele ganhava 70 mil reais por mês juntando os penduricalhos e infelizmente infelizmente para a grande tristeza da população mineira a forma de burlar a lei orgânica nacional do MP que não prevê esses penduricalhos é mandando projeto de lei complementar para as assembleias estaduais porque se alguém perguntar não foi aprovado nas assembleias só que essa lei estadual aprovando esses penduricalhos não encontra ressonância não encontra acolhimento na lei nacional do Ministério Público a lei orgânica deles que prevê a forma de salário então é apenas para lembrar os colegas deputados e deputadas que esse tipo de abertura de crédito suplementar é preciso ter um olhar mais atento do Parlamento é preciso que os deputados estejam atentos e eu falei isso aqui desde o início de janeiro de 2019 eu vou acompanhar quando a suplementação orçamentária chegar a essa casa a gente só vê falar em corte o governo poder executivo corta de tudo com telado para conseguir a assembleia fez isso desde o desde o da presidência do deputado Adol Cleber Lopes nós fomos proibidos de ir para o interior levar as comissões porque tinha que fretamento de avião tinha que levar assessor de comissão consultor hotel diária tudo isso foi cortado uma série de ações foram foram feitas aqui no Legislativo a medalha do método Legislativo que era feita lá na Expo Minas que tinha um custo maior cortou veio aqui para dentro do poder reduzir o número de indicações a presidência da casa desde a presidência do deputado Adol Cleber Lopes até a presidência do deputado Agostinho Patruz veio fazendo cortes internos e a assembleia está completamente enquadrada dentro daquele percentual tranquilamente mas aqui não é a assembleia que está pedindo não é a assembleia que está pedindo suplementação orçamentária são os membros do Ministério Público através do seu Procurador-Geral de Justiça portanto presidente eu pedi para encaminhar apenas para lembrar os colegas deputados e deputadas que esse tipo de matéria precisa ter um olhar fiscalizador do Poder Legislativo mais atento não é só chegar aqui e encaminhar na fiscalização passou vem em plenar não tem que promover a audiência pública ou no mínimo uma diligência para que eles respondam aqui quando você assusta esse projeto chega aqui vai direto para a comissão de fiscalização aprova lá que você assusta e dá até aqui no plenário os membros do Poder Legislativo precisam ter um pouquinho mais de atenção para não usar outra palavra um pouquinho mais de atenção nesse tipo de matéria em outros países mais avançados lá no exterior o deputado por regra ele é um exímio fiscalizador dos recursos públicos aqui ainda falta muito para que nós consigamos avançar nessa matéria muito obrigado presidente muito obrigado deputado sargento Rodrigues a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal e pede às deputadas e os deputados que acessem a plataforma se leges em votação projeto em votação favor incluir os votos deputado deputado Dorgal Andrada deputada Celise Laviola e deputado Celindo Citroacel na PEC 37 votos sim a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação neste momento os deputados votam o projeto de lei em turno único do governador do estado que autoriza a abertura de crédito suplementar para a Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado até o limite de 62 milhões e 500 mil reais votaram sim 57 senhoras e senhores deputados votaram não quatro senhores deputados não houve voto em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 4.441 de 2017 do deputado Gustavo Santana que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Leopoldina o imóvel que especifica comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação o projeto em votação o projeto em votação E aí A presidência A presidência vai proceder A segunda chamada de votação Em votação Agora os deputados votam O projeto de lei que autoriza O poder executivo A doar ao município de Leopoldina Um imóvel com área De mais de 11 mil metros quadrados Situado no sítio São José Em Leopoldina Esse imóvel deve ser destinado Para instalar um centro social urbano Do município Registro Aprovado o projeto Discussão em segundo turno do projeto de lei De número 86 de 2019 Da deputada Ana Paula Siqueira Que dispõe sobre a política estadual de incentivo A profissão de cuidador de idoso E da outras providências A comissão do trabalho opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo número 1 Que apresenta ao vencido em primeiro turno Em discussão O projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação Substitutivo número 1 Em votação A presidência vai submeter a matéria 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 A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. O coronel Sandro, que autoriza o poder executivo a estimular a criação de conselhos de idosos nos municípios e da outras providências. A comissão do trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. A presidência vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam o projeto que autoriza o executivo a estimular a criação de conselhos de idosos nos municípios. Para isso, os municípios devem celebrar convênios e termos de cooperação técnica e financeira para subsidiar os municípios, entre o Estado e os municípios, e ajudar na implantação desses conselhos de idosos. Segundo a estimativa, dos 853 municípios mineiros, apenas 290 têm um conselho do idoso atuante. Votaram sim, 63 senhoras e senhores deputados. Registro se o voto... Ah, já votou o deputado Roberto Andrade. Portanto, não houve voto não, nem em branco. Está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 907 de 2019, do deputado Celíncio Trocel, que dispõe sobre obrigatoriedade de permanência de fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva, UTIs adulto, neonatal e pediátrico, no âmbito do Estado e das outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo número 1. Em votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, em votação, o projeto de lei do deputado Celínio do Sintrocel, que torna obrigatória a presença de um fisioterapeuta nas UTIs adulto, neonatal e pediátrico no Estado. Pelo texto, todas as UTIs de hospitais, clínicas públicas, clínicas privadas ou filantrópicas, ficam obrigadas a manter nos seus quadros a presença de, no mínimo, um fisioterapeuta para cada 10 leitos nos turnos matutino, vespertino e noturno, perfazendo um total de 24 horas. Então, um projeto de lei aí, né, que visa melhorar o atendimento nas UTIs dos hospitais em todo o Estado. Votaram, sim, 61, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, né, então, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1147 de 2019, do deputado Mauro Tramonte, que altera a lei número 13.495 de 5 de abril de 2000, que institui o programa de proteção a vítimas e testemunhas de infrações penais. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. 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 A presidência vai passar a segunda chamada de votação. Em votação. Agora em votação o projeto de lei que amplia o alcance do programa de proteção a vítimas e testemunhas de infrações penais, de forma a estender a proteção essa proteção às pessoas que colaborarem com investigações promovidas por Comissão Parlamentar de Inquérito, as CPIs. Além disso, o texto também tem o objetivo de incluir um representante do Poder Legislativo no Conselho Deliberativo que dirige o programa de proteção a vítimas e as testemunhas aqui no Estado. Votaram sim 65, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.500. do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de telefonia fixa e móvel disponibilizarem em seus sites tabelas de serviços prestados e suas respectivas tarifas. A Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir o parecer. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai proceder, a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto. Neste momento, os deputados votam o projeto de lei que obriga as empresas de telefonia fixa e móvel a disponibilizarem em seus sites tabelas de serviços prestados e as tarifas cobradas por esses serviços. Segundo o autor do projeto, que é o deputado Sargento Rodrigues, esta matéria busca dar maior transparência para os serviços prestados pelas empresas de telefonia no Estado e também verificar se elas estão cumprindo o Código de Defesa do Consumidor. Votaram sim, 62 senhoras e senhores deputados. Houve um voto não e nenhum voto em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1.400 de 2020 do deputado João Vitor Xavier, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção total da tarifa de água e esgoto às famílias vítimas de enchentes do Estado durante o período determinado e da outras providências. Essa Comissão de Justiça conclui pela consonalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Com a palavra, deputado João Vitor Xavier, para encaminhar a votação. Presidente, agradeço mais uma vez, Vossa Excelência, a generosidade de colocar o projeto em pauta. Agradeço a todos os colegas que ajudaram nas comissões pertinentes, presidentes, e falar da origem desse projeto. Nós tivemos chuvas muito fortes aqui em Minas Gerais no ano passado e nesse ano, como temos todos os anos, e todas as regiões do Estado são atingidas. Me lembro do deputado Alencar pelas ruas de Itabirito, com ruas alagadas. Me lembro de Vossa Excelência, presidente, saindo às pressas para ir para a Zona da Mata para visitar cidades atingidas. Todos nós aqui visitamos Raposos, Sabará, Caeté, e aqui em Belo Horizonte também, que é uma cidade que historicamente sofre muito com a falta de infraestrutura urbana para chuvas. E quando nós chegamos, deputado Gustavo, numa região atingida, qual que é a cena que nós enxergamos lá? Uma família muitas vezes simples, com a mangueira, lavando a rua, com um motor para gerar eletricidade, para poder fazer aquilo ali funcionar, para poder limpar a sua casa. E isso se repete ano após ano, após ano, após ano. E o que acontece no mês seguinte, a chuva, a enchente, o alagamento? Vem a conta da CEMIG para a pessoa, duas, três vezes mais cara do que a normal. Vem a conta da COPASA para a pessoa, duas, três, quatro, às vezes dez vezes mais cara do que a conta que a pessoa paga. Então a pessoa perde tudo na sua casa, por vários anos seguidos, porque isso não acontece apenas uma vez, e no mês seguinte ela ainda tem que pagar uma conta impagável da CEMIG e da COPASA. Então o nosso projeto garante que o governo possa isentar as pessoas que são vítimas de alagamentos, de enchentes, da conta de água e da conta de luz no mês subsequente. É uma justiça para quem é vítima, porque quem sofre com esse tipo de questão, em todas as cidades, em Belo Horizonte, na região do Vilarinho, na região do Barreiro, na Tereza Cristina, nas proximidades do Minas Shopping, ali na Bernardo Vasconcelos, em Nova Lima, em Caeté, em Raposo, em Itabirito, na região também do Vale do Rio Doce, que sofre muito com isso, é questão de justiça, justiça com quem já perde tudo com as enchentes. Não é justo que no mês seguinte ainda tenha que sofrer com uma conta impagável de água e uma conta impagável de luz. Então a Assembleia, ao votar esse projeto, faz justiça, eu tenho muito orgulho de apresentar e agradeço a todos os colegas que estão ajudando. E quero cumprimentar o deputado Bruno Engler, que apresentou a emenda, estendendo também para a Semig esta mesma questão que já cobrávamos da Copaz. Agradecer ao deputado Cleitinho, que foi o nosso parceiro de trabalho nesse projeto, e a todos os deputados que estão aqui nos ajudando a aprovar. É a Assembleia de Minas fazendo justiça. Teremos mais chuvas e teremos mais incidentes. Agora é com o governador do Estado. Muito obrigado, deputado João Vítor Xavier. Passamos, portanto, a presidência... Temos mais escrito? Não. Passamos a... A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação substitutiva número 1. Em votação. 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 A presidência vai submeter a segunda chamada de votação em votação. Agora em votação, o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a dar inserção total da tarifa de água, esgoto e luz para as famílias vítimas de enchentes no Estado por determinado período. Pelo texto, essa isenção do pagamento da tarifa deve ser dada durante os três meses posteriores ao período que for constatada as grandes enchentes nos municípios. O projeto diz que as famílias e os comerciantes vítimas de enchentes devem procurar a Copasa, Copanor ou Semig para realizar um cadastro e solicitar a isenção durante esse período. Votaram sim 59 senhoras e senhores deputados, votou não um deputado, votou branco uma senhora deputada, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2100 de 2020 do deputado Noraldino Júnior, que dispõe sobre a contratação de brigadistas temporários por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de meio ambiente e de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo número 1. Em votação. Legenda Adriana Zanotto A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam o projeto que trata da contratação de brigadistas temporários por um determinado tempo para atender a um excepcional interesse público. Esse projeto autoriza o IEF, o Instituto Estadual de Florestas, a contratar pessoal por um prazo não maior que seis meses para atender as ações de prevenção e combate a incêndios florestais. Essa contratação deve ter o objetivo de desenvolver ações relacionadas aos incêndios registrados com maior frequência no período de junho a novembro. E exigindo então um recrutamento de mão de obra temporária pelo Estado para atender ao aumento da demanda por causa dos incêndios. Votaram sim 61, senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado, não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2150 de 2020 do governador do Estado, que estabelece normas para a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 22 da Constituição do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 3 que apresenta e pela rejeição dos substitutivos números 1 e 2 das Comissões de Justiça e de Administração Pública. Em discussão o projeto, indago ao deputado Ulisses Gomes com a palavra para discutir o deputado Ulisses Gomes. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, queria rapidamente, Sr. Presidente, na discussão desse projeto, importante hoje na Assembleia, que traz não só solução para o Estado, no serviço que o Estado presta em várias áreas na contratação de servidores. Mas, obviamente, traz uma alternativa fundamental para aqueles e aquelas contratados que prestam serviço no Estado. Então, queria, nessa discussão, que é mais um encaminhamento, manifestar o nosso apoio, parabenizar a deputada Beatriz Serqueira por conduzir esse processo de negociação junto às comissões que debateram profundamente esse tema, trazendo soluções fundamentais na garantia de direitos dos nossos trabalhadores, de forma muito particular e especial, servidores da educação. Mas, obviamente, com um olhar amplo para garantir os direitos de todos os servidores. Então, a deputada que muito bem nos representou pelo bloco, as alternativas que a V. Exª apresentou, deputada Bia, foram fundamentais para que tivéssemos, nesse momento, segurança jurídica e, obviamente, a segurança política nas garantias que a gente quer e precisa dar aos servidores que prestam esses fundamentais serviços no nosso Estado. Mas, queria, Sr. Presidente, algo encerrar. Eu havia feito uma discussão anterior, e, nessa discussão anterior, eu falava aqui que hoje é uma data que marca um dia ruim na história, eu acho, de Minas Gerais. Porque, ao longo desses anos, os servidores públicos vêm sendo, ao longo desses últimos dois anos, ouvindo uma história do governo e do governador Romeu Zema, dizendo que vai regularizar os salários. E, há exatamente um ano atrás, um ano, deputados e deputadas aqui lembram muito bem disso, deputado Bartô lembra muito bem disso, nós estávamos conversando agora há pouco, há exatamente um ano atrás, o governador levou os servidores, em forma de proposta de solução, trouxe para a Assembleia e apresentou aos servidores, conforme a solução, um projeto para a venda da Codemig, e que este projeto, ao ser votado na Assembleia, resolveria o pagamento dos servidores, o décimo terceiro, regularizaria tudo. E, naquele momento, há um ano atrás, o governador dizia, e o secretário de Planejamento, o secretário Otto, esteve aqui na casa, dizendo, categoricamente, afirmando, veementemente, que tinham dezenas e dezenas de empresas esperando essa aprovação, e que, em 15 dias, caso o projeto fosse aprovado, ele venderia a Codemig e regularizaria os salários. Essa lamentável mentira, essa fake news, como foi dito já por muitos parlamentares aqui nessa casa, o secretário fake news, merece, não os parabéns, mas, simbolicamente, uma lembrança, presidente, do governador... Apacho, Luiz. Vou permitir uma parte da vossa excelência, mas eu trouxe aqui, porque eu prometi, e aí a promessa tem que ser cumprida. Há uma hora atrás, eu vim na tribuna e eu prometi que eu queria, simbolicamente, lembrar aqui, tem umas imagens do Pinóquio aqui, que eu lembro o Zenóquio, na verdade, aí eu não sei se é para o Zenóquio ou se é para o secretário de planejamento. Ambos mentiram para o povo de Minas. Ambos enganaram os servidores públicos. E eu queria, de forma alguma, celebrar, mas registrar... Podia convidar os deputados a assoprar essa vela aqui? E eu vou deixar exatamente para a gente registrar, porque o povo de Minas não é bobo. Esta casa não pode ser tratada como boba nesse jogo. Faz um ano que os servidores foram enganados. E eu queria, simbolicamente, aqui registrar, com todo respeito à instituição, aqui não tem nada de provocação, mas tem, simbolicamente, uma lembrança de algo que não se deve repetir. Foi debatido seriamente nesta casa. Deputados e deputadas aprofundaram de forma muito séria no mérito do projeto de lei. Para encontrar, aliás, eu fui taxado naquele momento como deputado que estava barrando o projeto. Teve briga aqui na casa, nos humilhando, falando a este deputado que ele estava querendo barrar um projeto que não permitiria e aumente salário para servidores, para policiais e tudo mais. Nós fomos taxados de mentirosos, que estavam perseguindo, que estavam querendo barrar alternativas do governo. Nós enfrentamos isso de cabeça erguida. Eu vim aqui e fiz uma discussão de uma hora, séria, aprofundada, apresentando emendas, garantindo ao Estado que caso aquele projeto fosse aprovado, e foi, inclusive com o meu voto e o voto da absoluta maioria dos deputados, aliás, a unanimidade dos deputados, porque tinham garantia. Então, isso aqui não é provocação nenhuma. Estou aqui fazendo chacota com ninguém. Estou querendo simbolicamente mostrar ao povo de Minas que faz um ano, e nós estamos aqui celebrando um ano, de uma mentira, do qual eu também fui atacado nas redes sociais, fui atacado por deputado nessa casa, falando que nós estávamos mentindo para os servidores de Minas Gerais. Então, essa mentira, que não foi da nossa parte, mas da parte do governo, está aqui sendo relembrada um ano da mentira deste governo. A parte ao nobre deputado Bartô. Lias, já que acertou meu nome, acho que é bom esclarecer que o que a gente quer realmente é mais seriedade, que seja tratada a casa e a sociedade. Acho que o secretário de planejamento, Otto Levy, vim aqui um dia após o presidente da Codemig falar que a operação ainda não estava pronta, que estava em rascunhos e que não mandava as informações pertinentes ao Ministério Público, justamente porque ela estava em montagem ainda. E o secretário Otto Levy vim aqui e falar que a venda se concretizaria em 15 dias, depois que é aprovado aqui, é chamar o povo mineiro de burro. Porque a gente sabe muito bem que uma operação dessa complexidade, uma vez que já esteja totalmente estruturada, leva cerca de 120 dias, ao mínimo, para poder fazer o roadshow, fazer a venda da empresa em si para os investidores, para lidar com a burocracia junto à Bolsa de Valores, que era isso que eles pregavam, e por aí vai. Então, vim aqui, mentir na cara dura, não pode ser aceitável, nem no governo Zema, nem em qualquer outro governo. E aí, o secretário, mais uma vez, enfatizando o seu perfil de mentiroso, vem aqui nesta casa, duas ou três semanas atrás, no Minas Fiscaliza, afirmar que a venda só não ocorreu por conta do Ministério Público. Sendo que a gente, em contato com o Ministério Público, fiz questão de ligar para as procuradoras, para entender melhor, elas falaram que a ação que elas entraram, no próprio mês de dezembro, foi negada e elas não recorreram. Ou seja, o Ministério Público não tem nenhum pingo de responsabilidade nessa mentira do secretário Otto em falar que não conseguiu vender a Codemig. O que faltou mesmo foi planejamento para o secretário de Planejamento. Obrigado. Obrigado, deputado Bartô, por registrar a verdade, os fatos. E antes de passar a palavra à parte para o nobre amigo do deputado João Vítio Xavier, eu queria relembrar o belíssimo trabalho que Vossa Excelência exerceu à frente da Comissão de Minas e Energia e naquele momento como relator do projeto de lei, trazendo a ele as garantias legais, jurídicas, e todo o mérito que nos deu toda a sustentação para ter o apoio que teve nessa casa. O trabalho de Vossa Excelência foi brilhante nessa garantia, passa a parte à Vossa Excelência. Eu agradeço, deputado Ulisses, e o trabalho foi bem feito porque ele foi feito de maneira coletiva, foi um trabalho da Assembleia de Minas. Começado do presidente da Casa, passando pelo presidente da Comissão, o deputado Rafael, passando pelos deputados de outras comissões que se juntaram a nós, da equipe técnica da Casa e de nós, da Comissão de Minas e Energia, eu, o senhor, deputado Leonidio, deputado Rafael Martins e o deputado Guilherme da Cunha, os membros da Comissão de Fiscalização Financeira. Nós evitamos que o projeto avançasse com o risco de um prejuízo de quase 10 bilhões de reais em longo prazo para o governo do Estado, com inseguranças jurídicas das mais profundas para o Estado. Por quê? Porque o governo do Estado entregou a essa casa um projeto feito nas coxas, feito às pressas, a toque de caixa, e a Assembleia de Minas consertou um trabalho mal feito pelo governo do Estado. Eu me lembro de uma reunião que tivemos, eu como relator, Vossa Excelência, representando o bloco de oposição, presidente da Casa, o deputado João Magalhães como presidente da Comissão de Administração Pública. Nós ficamos até quase duas horas da manhã aqui na Casa, trabalhando com a Advocacia Geral do Estado, com o secretário Otto, com toda a equipe técnica do governo e a equipe técnica da Assembleia para poder fazer um texto decente, porque o texto que veio do governo era muito ruim. E se eles não conseguiram fazer essa venda do Nióbico ou o texto que a Assembleia entregou, que era um texto harmônico, legal, perfeito, imagina o que teria sido a venda desses ativos no mercado com o texto que o governo mandou para cá. Então, é inaceitável que o governo do Estado transfira para a Assembleia qualquer responsabilidade sobre isso. E considero aí que eu, obviamente, não falo em nome da Assembleia, falo apenas em nome do meu mandato, considero ainda mais inaceitável que o governo do Estado use essa questão para colocar uma faca no peito da Assembleia para vender a Codemig, porque é isso que está encomendado ali, a venda da Codemig. É o que querem fazer, a venda da Codemig. A Codemig, em especial, os ativos que ela recebe da CBMM, já tem uma modelagem que é a melhor possível para o Estado de Minas Gerais, porque o que dizem é o seguinte, deputado Alencar, nós temos que privatizar as empresas para não ter ação do interesse político nelas. A CBMM já não tem, ela já tem uma gestão privada com capital totalmente auditado, com tudo aberto e feito pela iniciativa privada. O que o Estado recebe? Royalties. Royalties. Então nós já temos o melhor modelo possível para o nosso Nióbio. deputado Bosco que Araxá sabe do que representa a riqueza do Nióbio para Minas Gerais. O que o Nióbio, gente, é o ouro desse século para nós mineiros. É a oportunidade que nós temos de mudar a história de Minas Gerais. É uma commodity que se valoriza a cada ano. Nós não podemos abrir mão dessa riqueza para Minas Gerais e o modelo de exploração que já temos, ele é extremamente benéfico para o Estado. porque ele isola a empresa, a companhia, do sobrevoo dos urubus que muitas vezes as empresas públicas sofrem, aqui, na nação, em outros estados, mas ele garante a preservação da riqueza para Minas Gerais. É uma poupança de longo prazo que gera dividendos constantes para Minas Gerais. é a salvação da lavoura. Não há motivo para nós abrirmos mão dessa participação do Estado no modelo que nós temos hoje. O modelo que nós temos, ele é adequado, ele blinda a empresa de gestões menores do ponto de vista político e ele garante excepcionais dividendos para o Estado de Minas Gerais. é um dever patriótico, é um dever cívico, é um dever de Estado essa Assembleia Legislativa lutar pela manutenção dos interesses do Estado de Minas Gerais. E não é possível que nós façamos aqui vistas grossas para o que querem fazer, que é uma venda a todo preço, a qualquer custo, apenas para atender os interesses privados de um determinado grupo econômico da venda do que pertence ao povo. de Minas Gerais, ao povo. Não sou radical, não sou daqueles discursos antiprivatistas, eu acho que tem privatização, tem que acontecer sim, mas já foi privatizado lá atrás, já foi privatizado e talvez no melhor modelo que poderíamos ter, que é garantido que todo mês pingue o dinheiro para a nossa educação, para a saúde, para as estradas, para o saneamento básico, para o pagamento do funcionalismo público. Vão devagar com andor, gente, o santo é de barro e não tem bobo aqui, tem muita gente que está vendo o que está acontecendo. Muito obrigado, viu, deputado. Obrigado, deputado. Uma parte à vossa excelência. Deixa eu falar para a vossa excelência. Vossa excelência, na medida do possível, vai ter que montar uma confeitaria. Eu não acredito que esse bolo é de verdade, não. Deixa eu ver, aqui eu quero provar. Dá licença. Se fosse para o secretário era fake news, mas esse é de verdade. O bolo é verdadeiro. Eu não vou falar do secretário, acho que o secretário fez o papel dela. Eu vou falar do governador. Vossa excelência vai ter que montar uma confeitaria, porque um bolinho só dessas mentiras todas que o Zema falou nesses dois últimos anos que ele está no governo, não, não. Vossa excelência vai ter que montar uma confeitaria aí, porque olha aqui, o salário de vossa excelência não dá para comprar tanto bolo e tanta mentira que foi falado nesses dois últimos dois anos. Então, o bolo está saboroso, pena que não é diet, mas vossa excelência tem que lembrar, não podia ser um bolo, não. Nesse fim de ano, vossa excelência tinha que estar com mais de 50, 100 bolos aí, porque foi isso que foi falado durante todo esse tempo. A Assembleia sempre ajudou, sempre ajudou o governo e o governo em contrapartida não ajudou o funcionalismo público colocando a sua folhindinha. Obrigado. Presidente, eu queria encerrar essa minha discussão lamentando, lamentando seriamente a situação como um todo. Isso aqui é, como eu disse, não é brincadeira, não é chacota, é um registro simbólico de algo que nos incomoda muito. Como eu disse, há um ano atrás essas galerias estavam lotadas. A pressão sobre essa casa era enorme. Servidores da segurança pública de todo lado fazendo pressão para que votássemos esse projeto, porque o governo anunciava que aquela votação era solução para várias coisas, para aumento salarial, para regularização de salário. Então, eu faço isso de forma, de maneira alguma, satisfeito, feliz em promover isso aqui. mas talvez são situações como essa que faz a gente lembrar. O presidente, em uma entrevista há dez dias atrás, exatamente falava isso, o secretário fake news que disse há um ano atrás, e eu estou registrando aqui o que muitos têm dito, exatamente no sentido que a Assembleia fez o seu papel, a Assembleia cumpriu com seriedade o seu compromisso de buscar alternativas para o Estado, melhorando um projeto como o deputado João Vitor disse aqui, foi relator do projeto, um projeto de lei feito às coxas, e que esta casa aprofundou, melhorou, consequentemente, qualificou o projeto e foi votado. Então, registro, ao final, cada um lê como o governo talvez vá lá, deputado da oposição fazendo chacota, eu não estou fazendo isso. Aqui falou, deputado do partido do governador manifestou exatamente o que aconteceu, deputado João Vitor Xavier que é de outro partido que não é da oposição, enfim, exatamente manifestações aqui de forma plural mostrando ao povo de Minas esse triste fato da nossa história, que mais uma vez, como o deputado Alencar disse, são muitas mentiras, mas esta não é uma mentira que a gente pode aceitar de qualquer forma, porque é uma mentira, não que a gente aceita é mentira, mas o governo parece que está brincando com o povo de Minas nesse sentido. Conta a história, conta a mentira a todo momento, sem medir as consequências na vida do povo de Minas, na vida do povo mineiro. E esta nós não vamos deixar esquecer. Nós vamos continuar aqui relembrando para que, quem sabe, através dessas lembranças, o governo tome medidas de forma mais concreta, séria, responsável e verdadeiras. Muito obrigado, presidente, desculpa a vossa excelência por estender o tempo neste comentário, mas achei, acho importante esta casa registrar cada vez mais de que o trabalho que exercemos aqui é a favor do povo de Minas. e não foi a oposição e nem é a oposição que criará empecilhos para gerar problema em Minas. Muito pelo contrário, o que fizemos, fazemos e continuaremos fazendo é buscar qualidade, aprofundamento na legislação que dê sempre garantia ao nosso povo de Minas e aos nossos servidores. Conte com a gente, muito obrigado e, mais uma vez, encaminho favoravelmente ao projeto de lei em discussão. Não há outros oradores inscritos e encerra essa discussão. Agradeço a deputada Beatriz Serqueira que retirou a sua inscrição para discutir e passou para o encaminhamento. Passamos a palavra agora para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos. Deputado Carlos Pimenta com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos. Deputado Carlos Pimenta. Obrigado, presidente Agostinho. Eu quero ver se eu vou ser bem sucinto também e bem objetivo. eu entendo a posição do deputado Ulisses Romes e eu tenho respeito muito grande pelo Ulisses. Ele é um deputado muito sério, muito correto e sempre privilegia as questões maiores em detrimento das questões menores. Mas eu queria dizer, Ulisses, que nós vamos ter oportunidade de... Agradeço ao deputado. Como disse o João Vitor, simples homologadores das decisões e das ações do Poder Executivo. Nós vamos discutir com responsabilidade, nós vamos discutir... Nós vamos discutir com responsabilidade e nós haveremos de ter o momento certo da discussão maior desses projetos de privatização. Mas está em votação, presidente, de meu encaminhamento é favorável, o projeto 2150. Esse projeto é um projeto fundamental, é um projeto fundamental para que a gente possa não permitir a exoneração, não permitir que muitos funcionários, centenas de funcionários que foram contratados no mês de junho. Eu estou falando da área da saúde, obviamente, do meio ambiente, mas esses funcionários, eles foram contratados no mês de junho. E, presidente, o meu vídeo está sumindo, eu não estou conseguindo colocar o meu vídeo. Nós estamos com um problema na sua conexão, então é preferível que o vídeo fique fechado, porque pelo menos nós já ouvimos. Estamos com um problema na sua conexão, deputado. Vamos deixar o vídeo fechado, porque aí melhora a chegada do som e da sua voz aqui. Bom, tá bom. Então, esse projeto, nós estamos discutindo o projeto 2150, que vai permitir a recontratação de funcionários que foram contratados no mês de junho e ficaram seis meses e vence agora em dezembro. Eu citei como exemplo o Hospital Universitário, o presidente, que é um hospital aqui de Montes Claros, ele serve à Faculdade de Medicina da nossa Unimontes, e nós temos cerca de 300 funcionários que foram contratados para combater a Covid. São médicos, são fisioterapeutas, são enfermeiros, enfermeiras, são pessoas da área de logística do hospital universitário, servidores também que trabalham na limpeza, na desinfecção do hospital, enfim, são funcionários essenciais para poder combater a Covid. E se esses funcionários, eles forem mandados embora agora ao término da vigência dos contratos, como eu disse, agora no dia 31 de dezembro, nós vamos ter um blackout no tratamento da Covid aqui do norte de Minas. O hospital universitário, ele é responsável e é referência para o combate à Covid em todo o norte de Minas. Nós estamos falando aqui de mais de 50 municípios que encaminham seus pacientes, principalmente os pacientes graves. Nós estamos falando aqui de um CTI com 40 leitos e esses funcionários é que estão lá na frente. na ponta do serviço trabalhando para que a gente possa ter um atendimento de qualidade no combate à Covid aqui em Montes Claros. A rede FEMIC também é a mesma coisa. Foram contratados em regime de caráter excepcional e se agora ao término dos contratos forem dispensados, também vai acontecer um problema muito sério no atendimento na região metropolitana de Belo Horizonte, do pessoal de Belo Horizonte, do pessoal da região metropolitana. Então, eu quero encaminhar favorável esse projeto de lei do governador. O pessoal do hospital universitário, eles estão ligados na TV Assembleia, ao vivo pelo YouTube, estão assistindo essa reunião e nós esperamos, nós estamos pedindo aos companheiros e companheiras deputados, nós agradecemos muito ao presidente Agostinho Patros por ter conseguido aparar alguma aresta para que a gente possa votar esse projeto na sua totalidade. Então, presidente, eu quero agradecer, eu quero pedir o voto a cada um de vocês para que a gente possa votar esse projeto agora, esse projeto sendo votado hoje, primeiro turno, nós possamos votá-lo ainda no final dessa semana e colocar um ponto final nesse problema que está afligindo muita gente, que está deixando muitos funcionários sem dormir, porque eles investiram muito, eles estão trabalhando em um ambiente altamente contaminado pelo coronavírus e mesmo assim eles prestaram inestimáveis serviços no nosso hospital universitário e na rede FEMIGA em região metropolitana. Então, obrigado aos companheiros e companheiras deputados e se Deus quiser nós vamos aprovar esse projeto até o final dessa semana. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, passamos agora a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde, boa tarde aos colegas parlamentares, boa tarde aos servidores aqui da Assembleia Legislativa, aos servidores públicos, em geral, que acompanham esta discussão, a população mineira, a imprensa. Presidente, antes de entrar no debate do encaminhamento do Projeto de Lei 2150, eu quero fazer um rápido apelo, porque hoje é um dia muito importante para a educação. Quero fazer um apelo para os senadores Antônio Anastasia, um apelo para o senador Rodrigo Pacheco e para o senador Carlos Viana. Projeto que regulamenta o Fundeb, votado na Câmara dos Deputados, está retirando 16 bilhões de reais da escola pública. E agora o projeto está em discussão nesse exato momento no Senado. Então, é um apelo para que os nossos senadores mineiros não retirem 16 bilhões de reais da escola pública, da educação pública. a iniciativa privada não precisa do dinheiro público. A iniciativa privada tem o seu sistema de lucro e é na escola pública que o Estado tem que garantir o direito à educação. E, principalmente, a parte em que os profissionais da educação são atacados, onde na Câmara alterou o entendimento do que se paga com o recurso do Fundeb, colocando profissionais que não são da educação. Então, quero, como professora, deixar esse apelo para que os nossos senadores não façam esse ataque à educação como, lamentavelmente, na Câmara dos Deputados esse ataque passou. É a nossa oportunidade de manter o dinheiro público na escola pública que está em debate no Senado nesse momento. Voltando ao debate do projeto de lei 2150, presidente e colegas parlamentares, o que eu quero aqui é prestar contas do trabalho, dizer do conteúdo do substitutivo 3 que vem a plenário para a votação, de modo que não só os colegas parlamentares, mas que todos que nos acompanham possam compreender as alterações que foram conquistadas, que foram construídas e, portanto, o contexto em que nós estaremos votando o projeto de lei 2150, através do substitutivo que foi o resultado desse processo de contratação. Duas considerações importantes. de nada vai adiantar votarmos uma legislação sobre contratação se o Estado continuar tratando a contratação como algo permanente. A contratação no serviço público é temporária, é excepcional. Se o Estado continuar fazendo contratação para carreiras que são permanentes, novamente, terá, sim, a sua conduta questionada e a sua conduta pode ser novamente declarada inconstitucional. Porque é isso que o Tribunal de Justiça e o STF estão dizendo para Minas Gerais. Vocês não podem contratar de forma permanente aquilo que é excepcional. As carreiras da saúde não são excepcionais. O Estado não precisa dos profissionais da saúde de vez em quando, precisa todo dia. Portanto, é fundamental que haja uma política efetiva, concreta, de concursos e nomeações. Nós estamos no pior bienio de nomeações do último período na educação. Nós chegamos a pouco mais de 4 mil nomeações em dois anos. Nós já chegamos a ter 15 mil nomeações na educação em um único ano. Então, o Estado precisa mudar a sua prática de fazer aquilo que é excepcional algo permanente. Se não fizer isso, nenhuma lei de contratação se sustentará porque dará um caráter permanente àquilo que é excepcional e àquilo que é temporário. Segunda questão, presidente, é a necessidade do Estado promover relações democráticas de trabalho. É preciso que o governo converse com seus trabalhadores. Eu não substituo o sindiute. Nenhum deputado substitui a entidade sindical. Nós temos papéis distintos e, por isso, o governo precisa estabelecer negociações e discussões com as entidades que representam os servidores, que são os trabalhadores. Isso é um processo fundamental e faço a segunda consideração, porque faltou isso no debate em relação à contratação. Vamos, então, ao conteúdo daquilo que nós tivemos a oportunidade de discutir. Fizemos o acompanhamento desde a Comissão de Administração Pública até o substitutivo na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e, na comissão, após os debates internos aqui da Casa e eu, pelo Bloco Democracia e Luta, designada para conduzir essa discussão, quero apresentar aos colegas parlamentares e aos servidores públicos aquilo que nós avançamos e que, portanto, nós conseguimos retirar os ataques aos servidores e colocar algumas garantias importantes no projeto de lei que nós votaremos daqui a pouco. A primeira está exatamente no artigo 1º, parágrafo 2º. O Poder Executivo dará prioridade à realização de concurso público para suprir insuficiência de pessoal. Essa é a regra. Não tinha no texto do governo menção a concurso público. O cargo tem que ser ocupado por concurso público e, de forma excepcional e temporária, é a contratação. Então, nós reforçamos a necessidade de uma política permanente de concursos públicos aqui em Minas Gerais. A outra questão que nós conseguimos acrescentar ou alterar, corrigir, está no artigo 11. Estou sendo didática porque os colegas podem acompanhar. Os servidores que estão nos acompanhando também podem ter uma visão geral do projeto. O texto anterior colocava como possibilidade a referência de remuneração do contratado ser a do efetivo. A forma como o texto estava possibilitava a prática de salários inferiores aos trabalhadores contratados. Isso nós conseguimos resolver. Está exatamente no artigo 11 e no seu parágrafo primeiro. O salário do contratado é o salário da referência da carreira efetiva, exceto exatamente a carreira e as vantagens pessoais. a questão do direito ao IPSENG, assistência médica, hospitalar e odontológica, que os contratados perderiam com a revogação da lei 18.185 e que nós garantimos no texto da lei é o parágrafo único do artigo 12. Os contratados têm o direito, é facultado a eles o direito ao IPSENG. Lá no artigo 17, nós conseguimos corrigir uma questão importantíssima. o projeto do governo responsabilizava o trabalhador por erro no contrato, ou seja, responsabilizava a parte mais frágil da relação por erros que não são cometidos pelo trabalhador, inclusive com o desconto de salário. Nós corrigimos isso. A responsabilidade por erros na contratação é de quem contrata, não é do trabalhador. no artigo 20, aqui é a questão da educação, que eu quero explicar de uma forma demonstrando o nosso compromisso com a educação e a nossa responsabilidade com milhares de trabalhadores que são contratados temporariamente hoje no Estado. 50% da educação tem vínculo temporário. Bem, o tempo inteiro nós dissemos ao governo, a educação tem uma regra própria de contratação. As pessoas sequer são contratadas para o ano civil. A contratação, muitas vezes, acontece para o ano escolar. A nossa contratação na educação está vinculada ao ano escolar. E, portanto, não é possível colocar a educação em regras gerais de contratações que têm outras finalidades, outras trajetórias, outras funções que independem de ano letivo, de ano escolar. Discutimos isso muito. O governo nos apresentou muitas vezes a sua, como eu posso dizer, o que ele entendia como fragilidade em não ter nenhum amparo, nenhuma legislação que desse um guarda-chuva à contratação temporária, considerando que a lei 18.135 foi declarada, 185, desculpa, inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, e a 10.254 declarada inconstitucional pelo STF, mesmo que a decisão ainda não tenha transitado em julgado. Com essa situação, nós discutimos e apresentamos ao governo as especificidades da educação. E aí eu quero ler de forma coletiva, se o presidente ainda me permite, há algum tempo para concluir. o artigo 20 do que nós vamos votar agora está dizendo o seguinte, fica o poder público estadual autorizado à contratação excepcional por tempo determinado para o exercício das funções da educação básica que integram as carreiras previstas na lei 15.293 de 5 de agosto de 2014. São oito carreiras. Aqui estão, então, os auxiliares de serviço, as carreiras da superintendência regional de ensino, os assistentes técnicos e analistas. Não disse os profissionais do magistério porque os profissionais do magistério estão resguardados lá na Constituição, artigo 22, a contratação vai se dar pelo estatuto do magistério conforme o governo já esclareceu e, portanto, não está aqui no artigo 20. Para a realização de processos seletivos, aqui eu esclareço que a designação é um processo seletivo porque a categoria começou a temer que o processo seletivo fosse alguma prova, algum mecanismo distinto daquele já praticado. Não será e não será pelo texto que virá também na sequência. Adotará como diretriz a manutenção das regras utilizadas no processo de seleção realizado para o ano escolar de 2020. Nós levamos o tempo inteiro ao governo a discussão. As regras precisam continuar as mesmas porque a contratação no Estado tem critérios próprios, tem uma vida própria e, portanto, não cabe em outra modalidade ou forma de contratação. Então, a designação para 2021, 2022 e assim sucessivamente será na mesma dinâmica da qual já é praticada. Parágrafo único e eu quero também explicar esse parágrafo porque ele é importante, qual era o nosso temor de que o balão, ou seja, a punição de 24 meses sem contratação, atingisse, sobretudo, as auxiliares de serviço, podendo, em 2022, ter mais de 30 mil auxiliares completamente desempregados sem poder ser contratadas pelo Estado. Pedimos muito que o Estado retirasse o balão, discutimos muito para que fosse retirado o balão. O governo apresenta que a questão do balão é específico da contratação geral, então nós, nesse parágrafo único, estabelecemos uma questão específica para a educação, que é exatamente o poder público ser obrigado a fazer permanentemente processos de designação, de modo que a educação nunca caia na modalidade da punição de 24 meses, porque isso está vinculado a ficar muito tempo com um único processo seletivo que pode ser próprio de outras categorias, mas não é próprio da educação. Com isso, as questões específicas da educação estão preservadas, que é o atual forma, metodologia de contratação, que utiliza a listagem de concurso, que utiliza inscrição, que utiliza o tempo de serviço, essas questões que já são praticadas na educação ficam preservadas, preservada a categoria da punição de 24 meses, e são as questões principais no caso da educação. E ainda há dúvidas em relação aos trabalhadores da saúde, nós solicitamos e o sindicato que representa os trabalhadores da rede FEMIG vai se reunir amanhã de manhã aqui na Assembleia Legislativa com representantes do governo para ainda questões pendentes possam ser resolvidas respeitando a mobilização dos trabalhadores da saúde. Então, presidente, essa é a síntese, me perdoem, uma questão fundamental que nós retiramos do projeto original. O projeto original determinava que, para carreiras que o Estado considerasse obsoletas, fossem desvantajosas, pudessem ter contratação até serem extintas. Isso saiu do projeto. Não tem autorização para o Estado extinguir carreiras, que era um outro grande temor que nós tínhamos. Além do mais, qualquer demissão não pode ser imediata, como o projeto do governo queria, precisa ter comunicação prévia de 30 dias para o trabalhador. Então, este projeto que foi debatido, que foi discutido, que foi trazido à luz através dos questionamentos das entidades sindicais, nós buscamos resguardar o trabalhador, protegê-lo como a parte mais frágil dessa relação, mas, repito, sempre na defesa da realização de novos concursos públicos e nomeações por concurso. Então, são essas as considerações, presidente, em relação ao projeto de lei 2150, presto contas ao bloco parlamentar que me designou para que pudesse conduzir essa discussão, aos demais colegas parlamentares no contexto e no conjunto das questões do substitutivo número 3 e à categoria e aos servidores que acompanham essa discussão que estavam muito apreensivos, temerosos, com razão, porque o governo encaminhou um projeto sem discussão e tentou jogar na sociedade de que a responsabilidade pela suposta demissão seria da Assembleia, de forma alguma. O que nós na Assembleia não poderíamos era aprovar algo, na minha opinião, que trouxesse prejuízos, que transformasse o trabalhador num alvo de injustiças do próprio Estado. Então, nós cuidamos de proteger os trabalhadores o máximo, mas é fundamental. Se o Estado não estabelecer política de concurso, não mudar essa prática do que é excepcional ele tornar permanente, ele sempre terá problemas porque a regra no Estado é o concurso público e por isso nós insistimos tanto para que estivesse no projeto de lei substitutivo que nós votaremos na sequência. Agradeço, presidente, a gentileza pelo tempo para que nós pudéssemos colocar todo o conteúdo do projeto de forma clara, tentei ser didática, de modo que todos que estão nos acompanhando compreendam a dinâmica deste projeto de lei, a responsabilidade nossa na defesa dos servidores, dos trabalhadores e ainda eventuais questões relacionadas à saúde, teremos uma reunião amanhã de manhã para que os trabalhadores da rede FEMIG possam avançar nas questões que eles julgarem pertinentes. São essas as considerações, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira, com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos. Deputado Bosco. Caro presidente, Agostinho Patrus, senhores deputados, deputadas, muito boa tarde, boa tarde também, em especial aos telespectadores que nos acompanham através da Assembleia, da TV Assembleia. Senhor presidente, solicitei o encaminhamento aqui também para fazer algumas considerações sobre esse projeto 2150-2020, projeto este de autoria do governador do Estado e um projeto extremamente importante, haja vista que os deputados e a deputada Beatriz Serqueira que me antecedeu nessa tribuna, ressaltou aqui pontos fundamentais, importantes, que vai viabilizar ao governo do Estado poder renovar e também realizar novos contratos para o ano que vem, tanto com relação à área da saúde e com relação à educação. Sem essa ferramenta, sem esse projeto de lei que será apreciado por nós em primeiro turno hoje e espero que também em segundo turno, já na próxima quinta-feira, o governo não teria condições certamente de manter, renovar e realizar novos contratos. E por isso mesmo que eu quero aqui cumprimentar a esta casa, aos deputados dessa casa que trabalharam nesses últimos dias no sentido de aprimorar esse projeto, trazendo ainda mais à luz do direito a segurança jurídica, principalmente aos trabalhadores da educação e da saúde que já contribuem com o Estado de Minas Gerais já há muitos anos, a exemplo dos ATBs, das ASBs e dentre outros profissionais da educação e da saúde. São pessoas que já dedicaram aí longos anos, caro deputado Cleitinho, ao serviço público e dedicaram com muito zelo, com muita dedicação, de forma aprimorada para que os serviços públicos possam ser oferecidos com qualidades em todas as cidades, em todas as regiões de Minas Gerais. E eu tive a oportunidade de, no último sábado, na minha cidade de Araxá, na minha querida cidade de Araxá, de poder receber alguns representantes do Sindhute, da subsede de Araxá, professora Luciana, professor Wander e o professor Jarlis, que foram até o nosso escritório regional, lá em Araxá, exatamente, levaram a baixa assinado, demonstrando esta preocupação e demonstrando o desejo ou vontade de que realmente a classe da educação pudesse ser tratado nesse projeto com muito zelo, da mesma, da forma que eles merecem. E eu fico muito tranquilo, deputada Beatriz Sequeira de hoje, saber que nós vamos aqui votar um projeto que foi trabalhado com todo esse cuidado, com todo esse zelo, para que realmente possa proteger o direito dessa classe tão importante que são os trabalhadores da educação, repito, e é claro, da mesma forma, da saúde. Concordo também com a deputada com relação à questão do concurso público. Ele se faz necessário, é importante, dentro da questão dos preceitos legais e, sobretudo, também na garantia dos direitos dos trabalhadores do Estado de Minas Gerais. E quero crer e acredito sim que o governo atual, o governador Zema, a partir do ano que vem, até mesmo seguindo essa determinação da lei, agora incluída aqui nesse projeto, ele possa realmente realizar esses concursos públicos. Mas, acima de tudo, com uma atenção especial para aqueles e aquelas que já estão trabalhando há mais de 20 anos nas escolas, como serviçais, como ATBs, ASBs, porque são pessoas que já estão há tantos anos, décadas, nas escolas, certamente, havendo concurso, essas pessoas têm que ser tratadas de uma forma diferenciada no sentido de compensá-las por esses longos anos já prestados. Então, espero eu que esse concurso venha a acontecer e que, de fato, esses servidores que lá já estão possam ter essa visão, esse foco diferenciado. Então, portanto, caro presidente Agostinho, eu quero aqui, da mesma forma, encaminhar de forma favorável ao Projeto 2150, levando aqui o meu abraço através de todos os profissionais da educação da minha cidade de Araxá, estendendo a todos os profissionais da educação, da saúde, também de Minas Gerais. E quero aqui, como vice-líder do governo, encaminhar favorável ao projeto, ao substitutivo número 3, e também solicitar a todos os deputados que votem favorável, votem sim ao Projeto de Lei 2150. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bosco. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Solicito às deputadas e os deputados que acessem a plataforma do Cileges, pois colocaremos em votação o Projeto de Lei número 2150 de 2020. Em votação, o substitutivo número 3. Em votação. . . . . . . E aí A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam uma proposta do governo do estado que estabelece normas para a contratação temporária de pessoal pelo estado sem a necessidade de concurso para atender excepcional interesse público. O projeto... Nós, em seguida, já vamos iniciar a votação da redação final de inúmeros projetos que permaneçam no cilégio para a votação da redação final. Então, os deputados estão votando agora o projeto de lei que trata dos contratos temporários aqui em Minas Gerais. Essa matéria visa estender os contratos que hoje estão em vigor no estado. Sim, 62 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 3. Com a aprovação do substitutivo número 3, ficam prejudicados os substitutivos número 1 e 2 e o projeto original. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa a terceira fase da ordem do dia com a discussão e votação de pareceres de redação final. Parecer de redação final da proposta de emenda à Constituição número 37 de 2019 do deputado João Vítor Xavier e outros que acrescentam dispositivo ao artigo 195 da Constituição do Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Deputadas, deputados, votação pelos silégios. Em votação, parecer. Em votação. Votaram sim, 51, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 2141 de 2020 do governador do Estado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Deputados, agora votam a redação final do projeto de lei que já foi aprovado aqui no plenário e abre crédito suplementar para a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado. Então, autoriza o Governo do Estado a abrir esse crédito suplementar para o Ministério Público. Agora, a redação final desse projeto em votação. Votaram sim, 50, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 4441 de 2017 do deputado Gustavo Santana. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Os deputados votam agora a redação final do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Leopoldina um imóvel com mais de 11 mil metros quadrados no sítio São José, lá em Leopoldina. Este imóvel deve ser destinado para instalar o centro social urbano do município. Votaram sim, 53, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 86 de 2019 da deputada Ana Paula Siqueira. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Agora o texto final do projeto que institui a política estadual de incentivo à profissão de cuidador de idoso. A proposta trata do piso salarial desses profissionais e também da oferta de cursos profissionalizantes para os cuidadores aqui em Minas Gerais. A proposta também pretende assegurar condições dignas de vida para os idosos. Votaram sim, 51, senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 770 de 2019. Deputado Coronel Sando. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Agora os deputados votam o texto final do projeto de lei, já aprovado nesta tarde aqui em plenário, o projeto que estimula a criação de conselhos de idosos nos municípios mineiros, através da celebração de convênios e de termos de cooperação técnica e financeira para instalar esses conselhos nos municípios. De acordo com o projeto, em 2016, haviam apenas 290 conselhos de idosos em Minas. Votaram sim, 48, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 907 de 2019. do deputado Celinho de Citroxel. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. No momento, os deputados votam o parecer de redação final do projeto, que torna obrigatória a presença de um fisioterapeuta nas UTIs em todo o Estado. UTIs adulto, neonatal e pediátricas no Estado. De clínicas públicas, privadas e também filantrópicas. Hospitais também públicos, privados e filantrópicos. Votaram sim, 45, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o parecer. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1140... Não, não, não. Discussão em segundo turno do parecer do projeto de lei número 1147-2019 do deputado Mauro Tramonte. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, parecer. Em votação. Agora os deputados votam o texto final do projeto que amplia o alcance do programa de proteção a vítimas e testemunhas de infrações penais. Ele estende essa proteção às pessoas que colaborarem com investigações promovidas por comissão parlamentar de inquérito, as CPIs. Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o parecer. Passamos agora à declaração de voto. Com a palavra para a declaração de voto, a deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Registro e voto sim do deputado Alencar da Silveira Júnior. Com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Parece que estamos com um problema na conexão da deputada Ana Paula Siqueira. Presidente. Ok, com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde, colegas deputadas, colegas deputados. Faço hoje aqui a minha declaração de voto, relacionando o voto, o projeto de lei 86 barra de 2019, que traz aí a valorização, o reconhecimento dos profissionais cuidadores e cuidadoras de idosos. Eu quero destacar aqui, presidente, a importância desse projeto. Ele atualiza a lei que institui a política estadual para o estímulo à atividade de cuidadores de idosos no Estado de Minas Gerais. Esses profissionais são profissionais capacitados para desenvolver as atividades durante o cuidado com o idoso. São exes profissionais que acompanham os idosos, fazem a parte da medicação, cuidando da higiene pessoal, da alimentação, do conforto, do bem-estar e também da segurança. Segurança essa, muito necessária de ser debatida e zelada, porque os registros de violência contra a pessoa idosa só aumentam, lamentavelmente, no Estado e no Brasil. E a população idosa é a população que mais cresce no Brasil e em Minas Gerais. Nós precisamos que o Estado de Minas Gerais já se organize para ter os cuidados necessários com a política para os idosos. Eu quero agradecer, presidente, toda a equipe técnica da casa, todos os assessores, agradecer a minha equipe de gabinete, que trabalhou bastante para que pudéssemos aprovar esse projeto hoje, agradecer as senhoras deputadas e senhores deputados que votaram sim nesse projeto, reconhecendo a importância desta faixa da população mineira. Quero destacar um agradecimento especial também ao Celinho Citrocel, presidente da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, que realizou várias audiências para avaliar e apreciar esse projeto. Deixo também o meu abraço à Associação dos Cuidadores de Idosos do Estado de Minas Gerais, na figura do presidente Jorge Roberto, que muito contribuiu na elaboração do texto que hoje aprovamos. E é assim, presidente, agradeço muito, e hoje fizemos votações importantes, não só desse projeto que tem um viés voltado para os cuidadores e cuidadoras de idosos, como também um projeto que estimula a criação dos conselhos municipais para a pessoa idosa. Eu agradeço a todos e vamos seguir firmes e juntos aí, em busca de fazer com que Minas Gerais tenha cada vez melhores condições de atender toda a população, com várias políticas públicas que cheguem de fato na porta. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Passamos agora a palavra para a declaração de voto, cumprimentando a vossa excelência, deputada Ana Paula Siqueira, pelo importante projeto aprovado. Passamos agora a palavra à deputada Andréa de Jesus, para sua declaração de voto. Com a palavra, deputada Andréa de Jesus. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas, ao público que nos assistem. Presidente, eu queria registrar aqui o quanto eu estou satisfeita com alguns projetos de lei, que eu gostaria de destacar na minha declaração. Quero primeiramente parabenizar a minha colega Ana Paula, a deputada Ana Paula é muito atenta a uma necessidade da gente, inclusive na minha leitura, de cada vez mais construir instrumentos para que nós sejamos cada vez mais livres. Então, reconhecer o trabalho de cuidador, de idosos, esse lugar que muitas vezes fica concentrado na mão de mulheres, é extremamente importante para a gente avançar, inclusive na garantia de direitos e na liberação das mulheres, para que o nosso trabalho também seja reconhecido com mais valia. Isso é um grande passo para a gente ter uma sociedade corresponsável com o trabalho das mulheres, com o trabalho de cuidado. Quero também aqui saudar o deputado Celinho. É extremamente importante também que, nesse momento, a gente crie a obrigatoriedade da fisioterapia nas unidades de terapia intensiva. Mais do que necessário, essa iniciativa, nós também estamos enfrentando uma pandemia que demonstra não só as UTIs lotadas, mas a presença de diversos profissionais de saúde nas UTIs e é fundamental a gente salvar a vida e evitar sequelas. Recentemente, reportagens têm demonstrado o quanto o Covid pode deixar, sim, uma série de sequelas comprometer a articulação, a dificuldade de movimentar, até mesmo a paralisia. Então, a resposta dada pelo colega deputado Celinho é muito conveniente nesse momento e quero parabenizar. Por último, presidente, colegas, também quero destacar aqui o projeto de ouvido Xavier, que garante a insensão de três meses de tarifa de água e luz, de esgoto, para as famílias vítimas de enchente. O projeto é mais do que necessário, sem dúvida, porque fortalece a luta de quem hoje está buscando o direito à água e evidencia o quanto há um nível de vulnerabilidade de famílias pobres, moradores de regiões ribeirinhas, de áreas de risco, que são historicamente vítimas dessas enchentes e que precisa de ter política de prevenção, de cuidado, para que o Estado continue a manter o abastecimento dessas famílias, uma proposta que cria uma proteção justa, necessária, para aqueles que, infelizmente, continuarão nos próximos meses ainda enfrentar uma série de tragédias e crimes ambientais, que a falta de planejamento é crime. Por fim, presidente, é isso. Eu acredito que a gente ainda tem muito que debater a valorização dos trabalhadores, principalmente no campo de serviço público, lutar para garantir o concurso público e garantir que os trabalhadores tenham espaço para um debate justo, um debate que não esconda o que está por trás, muitas vezes, dos contratos temporários, que é, inclusive, mitigar a previdência, o quanto a aposentadoria e a previdência dos servidores públicos continuam muito comprometidas, e esse é o nosso compromisso, de estar ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras e continuar lutando para que eles sejam ouvidos. Essas são as minhas palavras, presidente, agradeço. Agradeço a deputada Andréia de Jesus. Não havendo demais, mais oradores inscritos, a presidência encerra a reunião e convoca as senhoras deputadas e os senhores deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 16, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada.